Reinaldo Lima Ok torcedor, aquele abraço muito boa noite, aquele abraço para a maior plateia esportiva do Brasil Estamos chegando desta noite de sábado hoje, sábado de muito futebol aqui na telinha do nosso canal Esquipe Esportiva Marketing 3 com jogão de bola a partir de agora entre as equipes de Bela Vista e Três Estradas Três Estradas e Bela Vista, as equipes que vão se enfrentar nessa noite aqui na Arena Marianão Para o jogo decisivo pelas semifinais do Campeonato Serriense Quem passar vai para a final no próximo sábado aqui, dia 13 aqui na Arena Marianão A grande final do Campeonato Serriense, torcedor amigo A nossa equipe formada de Reinaldo Lima, Neto Twin, Dida Negrão, André Ferreira Nos trabalhos técnicos do Cauã na cinegrafia e aí o garoto, o Vito, os garotos Vito e Paulinho Estão aí portanto fazendo o seu trabalho aqui no nosso estádio Mariano Santana As equipes já em campo batendo bola e daqui a pouquinho a bola rola para este segundo jogo da noite Semifinal, já tivemos aí o primeiro finalista, a equipe do Santa Fé que venceu vitória pelo placar de 1 a 0 E agora nós vamos para o segundo jogo da noite aqui no estádio Mariano Santana Super lotado, totalmente lotado o estádio Mariano Santana Um público muito bom para esta noite de futebol aqui no estádio Mariano Santana A escalação das duas equipes já aqui, viu Lima? Ok, então vamos lá Dida, as escalações aí das equipes, um abraço para você Dida, boa noite Boa noite mais uma vez, Lima jogou de bola, arbitragem, será de Lucas Felipe assistindo Fala logo da arbitragem aqui, José Fernando e o careca lá me passou, já falou Mas a equipe da Bela Vista, ela vem de 12 para a Nel, Nel com a 12 2 e Mateus, Mateus 2, 3 nego, nego, camisa 3 4, Gabriel, Gabriel camisa 4 E meia dúzia para a Reynão, bom lateral esquerdo o Reynão Charles vem com a 5 A gente não tem tempo que ser rápido, viu Lima? Joelson, 7 Nego Matadouro Com a 8 Doc Com a 10 21 para Jambinho Jambinho, 21 E Tchula, o vice-artilheiro da competição Com a camisa 11, Lima Beleza, a equipe da Bela Vista já formada para a Secretaria de Esporte de Serrinha Vamos com a equipe das 3 estradas Que tem jogador Foi titulado no último jogo no banco, Dida Verdade, Michel vem com a 12, Michel vem com a 12 12 para Michel Alain vem com a 2, bom lateral direito Alain com a 2 Na verdade ele está com a 17, viu Dida? Quem? O Alain está com a 17 Ah é, esse birimbau foi lá da mãe É É, porque eu me atrapalhei Ele não me falou a sequência, mas Alain 17, Alain Beleza Robinei vem com a 3, Robinei com a 3 4 Maurício, Maurício com a 4 Meia dúzia, Alain Alain meia dúzia, 6 Varley com a 5 Jean com a 7 8, Caburé 10, birimbau, Batuqueiro 9 para Júnior e 11 para Fábio Aqui Você que conhece os jogadores A nossa escalação aqui está meio diferente Nós temos aqui o Varley com a meia dúzia E o número 15 é o Lec É, aí foi o que a birimbau me deu, mas não deu com a rincuã Não, aqui é do treinador, o Geninho É, o Lec é o baixinho, né? Isto, é o, no caso, o Maurício está com a 3 Robinei com a 4 Varley com a meia dúzia Lec 15 Jean 19 Caburé 8 Iberimbau 10 Fábio 23 E Júnior 11 Lascou foi tudo Chama que é sucesso Só inventar aí as numerações para ficar tudo beleza É, aí eu já conheço os caras que eu falo E já tem bola rolando aqui na telinha da equipe Marquete em 3 Bola trabalhada aqui pela direita com a equipe das 3 estradas A bola já sobrou na zaga da Bela Vista Primeiro eu vi o boa noite do Neto Tudo bem, Neto? Como é que está você aí para esse jogo? Boa noite, Lima Boa noite, nossos live espectadores Boa noite, Dida Negrão O André Ferreira que está aqui com a gente Os meninos da técnica O Cauã, o Paulinho, o Vitor Tudo beleza, Lima Tudo legal Expectativa de um bom jogo também Assim como foi o primeiro jogo Um jogo muito difícil Um jogo muito duro Onde foi decidido por um detalhe, né Lima? Decidido por um detalhe A classificação da equipe do Santa Fé E agora vamos para duas equipes da Zona Rural Duas comunidades É distante uma da outra, né? A equipe da Bela Vista Mais precisamente na divisa com o Ixu E a equipe das 3 estradas Com a divisa lá para as bandas de Biritinga, né Neto? Pois é, Lima É uma distância extrema, né? De uma comunidade para a outra Mas duas boas equipes, né? Como eu falei anteriormente no nosso pré-jogo As equipes do Grupo B Acabaram tomando conta das finais Do campeonato serriense, né Lima? De verdade, a bola rolando com a zaga da equipe da Bela Vista Com essa numeração esquisita Eita! Quando fala tremendo de jogo de Bela Vista Daquela tremedeira porque a numeração não nos ajuda Mas a bola rolando Olha a equipe das 3 estradas Chegava, chegou a zaga da Bela Vista cortando Eu falo em nome de Bombonera e Doce Bom Atendemos no atacado de varejo Dispomos de um completo e variado sortimento de bombons Chocolate, chicletes, doces e várias marcas e sabores A Bombonera e Doce Bom fica na Praça da Federação em Serrinha Agora com novidades Também com uma linha completa para sorvetes e açaí Alô Evódio, um abraço para você Olha a bola trabalhada A equipe das 3 estradas A bola trabalhada ali com a camisa 19 Que é o garoto Jean Já volta na frente a equipe da Bela Vista Que roubou a bola Tenta sair no contra-golpe Chega a zaga cortando Volta no Jean novamente Dá de primeiro, mas toca errado A bola volta com a Bela Vista Trabalhando a bola aqui pela esquerda Limpou no primeiro marcador Toca novamente no Tchulha Botou na lada grande área Vai na linha de fundo Vai cruzar Cruzou a bola Passa por fora e sai pela linha de fundo A primeira chegada da Bela Vista Aí pela esquerda, não é, Edita? Verdade Verdade Uma jogada rápida da equipe do ataque da Bela Vista O Tchulha deu por elevação Fez o cruzamento ali Mas saiu o tiro de meta Para o bom goleiro O Michel Gustavo Fotógrafo ontem Tomou uma pancada De quanto foi, Gustavo? Sete, não foi, Gustavo? Sete E Neto que se lasque para lá É verdade Olha a bola trabalhada lá pela direita A lateral da equipe da Bela Vista E já cobrada A bola desce novamente ali no contra-ataque Chegou a zaga cortando E é falta É falta para a equipe da Bela Vista Fazer a cobrança Tudo isso Em nome de loja Sergi Satti Aliás Sergi Lá Móveis e Eletrodomésticos O Sergi Lá tem os mais lindos móveis da cidade Vai fazer uma visita Comprove Praça Luiz Dogueira No centro de Serrinha Costa Seguros tem para você Aposentado e pensionista Tem grana Tem grana liberada para você Empréstimo para você Empresário Consórcio Carta contemplada Empréstimo no cartão de crédito Saque do FGTS E muito mais Servidor público Estadual e Federal Também tem direito a dinheiro Só na Costa Seguros Para você ter dinheiro de sobra Avenida CM Frente ao Bradesco Na Praça Luiz Dogueira Refrigeração Dantas Concertos e vendas De peças para geladeiras Fogões Micro-ondas Vendas e instalações De ar-condicionados Em toda a região Entre em contato Com o 7532616544 E peça uma visita Técnica em sua casa Refrigeração Dantas Avenida Antônio Rodrigues Dogueira Saída para Barrocas Faça o seu orçamento Sem compromisso 759-8802 9662 A bola trabalhada Saiu ali pelo lado Pela linha de lá No arremesso Para a equipe da Bela Vista Cobrar Já descia ali a Bela Vista Então a bola foi cortada Voltou com a Bela Vista Novamente na área Chega a zaga Das três estradas cortando Sai rapidamente do contra-golpe Toca na esquerda Tudo de primeira Vai na cara do gol Saiu O goleirão da Bela Vista Ali o Nel E corta com os pés A bola sobra novamente Ali no ataque da equipe Da Bela Vista Chegou cortando a zaga Da equipe Das três estradas E arremesso Para a equipe da Bela Vista Fazer a cobrança Aqui pela esquerda Com o garoto Reinan Tem jogador caído ali Quem é Dida? Tem jogador ali Pedindo atendimento médico Para a equipe Das três estradas Não é Dida? É Leimann Não está dando para ver Quem é o jogador Mas realmente Ele tomou a pancada Assim Que fez O lançamento Que o goleiro O Nel Saiu e salvou A meta defensiva Da Bela Vista Mas tem jogador no chão Já foi atendido Não está dando para ver A camisa aqui Que é Meio complicado Mas arremesso manual Em favor da equipe Da Bela Vista Para a alegria A alegria de Anailto Mármores e Granitos Lá em Bela Vista Na pegada diferente Deca da Bela Vista Inésis Construtora A pegada aqui É diferente meu pai É verdade Aqui eu estou sendo Edmilson Oliveira Vamos ver se hoje Já pede desculpa A equipe Marketing 3 O detalhe Edmilson Que do jeito que já Está furioso Está numa raiva no banco Meu amigo Ele é capaz de falar É mais coisa Não pedi desculpa O Jean está bravo Porque ficou no banco Olha a chegada Das três estradas Bola na grande área Que bolão Na cara do gol Vai marcar Tocou Para fora Voltou Novamente Com a equipe das três estradas É o Berimbau Limpou Cortou Berimbau Passou pelo primeiro segundo Chega Zaga Eu para mim Essa bola tem endereço Certo Dida Verdade Chegou salvando o nego Ali O Berimbau Fez uma farraça Fez uma fumaça Na realidade E aí recebeu a bola Passou de um de outro Ele fez o cruzamento Lima Mas a zaga da Bela Vista Estava esperto Tirando Segue zero Bela Vista Zero também Três estradas Em nome de Vanub Emplacadora A sua despachante E documentista Moralizada MDS Selaria Lima Aqui bola trabalhada Pela equipe da Bela Vista Lá pela direita Chegou a zaga cortando ali Com o Varley A bola volta novamente Bela Vista Caiu Pede falta O árbitro deu Neto Estamos aí no início do jogo O jogo pegando fogo Né Neto Parece que as equipes Querem jogo mesmo Né Neto O Lima Totalmente diferente Do primeiro jogo Onde o jogo foi mais Truncado Mais físico Né Tô vendo a equipe de Bela Vista Tendo mais posse de bola Mas a equipe das três estadas Muito bem plantada Baixa seu Baixa suas linhas ali Mas no contra-ataque Chega com muito perigo Tem muito jogador de qualidade O Birimbau O Júnior Né Que fez uma excelente partida Contra a equipe do Bazuca Então o jogo é velho Uma trocação aí Alucinante Jogo bom Promete Lima Promete Olha a falta pra Bela Vista Levantou na grande área Cortou a zaga Vai voltar Bateu pra fora Debaixo do gol Quem foi esse que perdeu esse gol aí Odida Após o cruzamento na área Tchula Tentou de bicicleta o zagueirão negro Ele chegou de perna direita da bola Por elevação Por cima do goleiro Michel Quase quase Bela Vista Abria o placar Segue zero Bela Vista Zero três estradas Tudo isso Em nome É lá Birimbau Birimbau Tá gostando do jogo Birimbau Tá gostando do jogo Abraço para o André Newton Lá na cidade de Chú Alô André Um abraço Meu parceirão Obrigado pela sua audiência O Reinaldo 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 Pode falar Tô lhe ouvindo Você que É pastor de igreja Sua esposa é pastora E você rodava muito aí A Bahia e o Brasil Você viaja muito De Chú pra aqui Dá quantos quilômetros Rapaz Aí eu vou ter que pegar a vara E lhe dá pra você medir Eu não vou não É a mesma distância De passo fundo pra cá Doido O passo é bala Você tem diabetes? Você tem diabetes? O nosso André Newton Que amanhã vai estar Na cidade de Marrocas Também fazendo aquele trabalho Valeu André Um abraço É isso aí Ali arremesso Vai para a cobrança A equipe Das três estradas Aqui com o lateral O jogador Que é o Alain Já cobrado ali A bola voltou Ali novamente Com a equipe Das três estradas Ali no Alain Toca mais atrás A bola vai voltando Com a Bela Vista Ali com o garoto Que foi o Joélcio Bota na frente Joélcio Chega na dividida ali Quem ganhou a bola Foi o Fábio Aliás o Juninho Da equipe das três estradas Laval Juninho Ele é perigoso Jogador habilidoso Marcou um golaço aqui O jogo que deu a classificação A equipe Contra a equipe do Bazuca Eu falo em nome Dizinho do bicho Amigo do esporte Fazendo o que gosta Porque futebol É a maior paixão Do povo serrinhense Vereador Reis Presidente da Câmara De Vereadores de Serrinha Também conosco Nesta jornada esportiva Bado Cris Cerveja gelada De todas as marcas Com os melhores preços Só no Bado Cris Amanhã tem sertanejo E sertanejo e pojuca Aqui na Arena Marinhão Portões abertos Vem a prestigiar A equipe do sertanejo Olha que jogadaça do Júnior Carregou Puxou E vai dentro da grandeira Foi empurrado É falta É falta Dida Falta do Jambinho Júnior Imprimiu velocidade Direcionado ao gol O Jambinho Tava ligado Deu um totózinho Também por cima e por baixo Falta marcada Falta perigosa Que vai levar Contra a meta do goleiro Nel Em nome de Marquinhos Do transporte O Marquinhos Da sessão Amigo do transporte Que está torcendo Para as três estradas Ele que é daquela Areia do Recando Três estradas E amanhã Vai estar doando ônibus Prestando ônibus Alugando ônibus Para a equipe do Recando Jogar contra o Santana Aqui no CSU Falta marcada Lima Está dando para ver Quem vai cobrar Dali não Está meio distante Ali parece que é o garoto Varley Aparecendo o Varley Já foi autorizado Correu para a bola Bateu na barreira A bola volta com ele Novamente Tendo chute direto Pela linha de fundo Isolou Pela linha de fundo Para a loja Tudo Tec Tecnologia Variedades Em um só lugar Compramos o seu aparelho Célula usado Quebrado Troca de tela Remoção contra Google Troca de bateria Todos os modelos E capas E películas Para seu celular Ficar mais bonito Loja Tudo Tec Beco do Café Tangará Alô Arigo Aquele abraço Para você Grisom Todo matéria esportivo Você encontra na Grisom Em Feira de Santana Rua Desembargador Felinto Barsi Praça João Pedreira Fone 36237515 36239005 A bola tocada Tocada Errada Esse camisa Número oito Aí é o Cabo Red Daí ele que cobrou Aquela falta O Cabo Red Que joga demais Esse menino aí Um abraço aí Para o Ismael Bora Berimbau Eduardo também Tá da escuta Dida Dá um salve aí Eu, Moisés E Bahia Estamos aqui ligados Em Salinas Beleza O Eduardo aí Viu Dida E o Fagner também Tá ligadinho Fala Dida Meu irmão Fagner Do Posto Santa Rosa Ligado Cadê vocês Que beleza Essa é a audiência Da equipe Marca de Entrez Aí eu pergunto Neto Já se inscreveu Já se inscreveu No nosso canal Tá na hora De se inscrever Ajudar o nosso canal É Compartilha Com seus amigos Seus grupos aí Dá aquele like Deixa o sininho ativado Pra receber as notificações Porque sábado Sábado Tem final E final É só aqui Com a MKTV Equipe Esportiva Marca de Entrez Neto Tá gostando mais de quem No jogo Neto Nesse início De partida O Lima Pra sim Adotar as estratégias Então a estratégia Primeira é Vamos abrir o placar E depois a gente Adota uma estratégia Para o jogo Tá muito bom o jogo Muito animado Muito corrido Muito disputado Muita velocidade Muito bom o jogo Você Você tem O top 10 Desta rodada de hoje Aqui no Marinha Não? Quem é o top 10 Da rodada de hoje? O top 10? É Não Não tenho ainda Não tenho não? Não Pois eu tenho Quem é ele? Você tem Dida Top 10 Da rodada de hoje Dida? Ainda não peguei a visão não Pegou não? Top 10 Pra mim A torcida Ah Com certeza Rapaz A torcida Tá me encantando Dida Tá me deixando Tá me deixando Apaixonado mais Pelo futebol Você ouviu a voz de Dida Aí na primeira transmissão? Eu vi sim O pessoal tava Olha a bola trabalhada Na área Já marcou Sai o gol da Bela Vista Mas o Bandeirinha Anulou Dida Foi o nego Zagueiro nego Tentou a primeira Perdeu Segunda ele fez Mas lá O Genilson Santiago Assistente de número 2 Estava com bastão suspenso Anulando o gol Abraçar aqui A Natália E o bigode Acessório lá na capital Baiana Salvador Ligadinho com a melhor Alemã Verdade E aí Dida O top 10 pra você Quem é agora? Ah sim É porque Eu não tinha pego essa visão Mas Que festa bonita Desses torcedores Irmão Lindo lindo Eu acho que o futebol Principalmente o futebol Amador Ele necessita disso É o lazer Para a galera Que sai de casa Que torce para a sua equipe Para as suas comunidades Você vê dois times Da Zona Rural Brigando Neto Vamos dar um alô Da galera Que tá ligado com a gente Que a galera Tá se inscrevendo aí Então tem que falar O nome da turma aí Né Neto Tem que se inscrever Dar o like Compartilhar a nossa live Porque hoje é noite de semifinal A gente tem o apoio Da nossa audiência qualificada Né Lima Verdade Verdade A bola desce ali Com o ataque daquilo Da Bela Vista Foi cortada E saiu pela linha de lado Para a equipe da Bela Vista Fazer a cobrança Vai pra cobrança Ali o camisa meia dúzia É o Reinan Já botou lá na frente O Reinan Chega a zaga cortando Vai sobrando ali pelo meio Com o Jean Ele sobrou O garoto da camisa oito Caburé Falta em cima dele Ali no meio O jogo muito troncado Dida No início aí A galera tá chegando junto Ninguém quer perder espaço Pra ninguém É O Bela Vista é um time mais leve Né Reinaldo É um time mais leve É um ataque muito rápido E a equipe das três estradas É uma equipe que marca muito Vai pro jogo Marca muito Pra mim é uma das equipes Que mais marca no campeonato seriense É as três estradas E dessa equipe das três estradas E a bola foi cortada ali Com a zaga O Fábio se atrapalhou A bola volta com o Bela Vista Ali pelo meio Chega ali o Caburé cortando Sai pelo meio o Caburé Já perdeu a bola O Arthur disse que não foi nada A bola sobra na Bela Vista Pelo meio tudo de primeira Jogada bonita Toca na frente Chega cortando ali O zagueiro Botou na grande área A bola vai sobrando Ali na cara do gol Saiu O goleirão Michel pra segurar A área redonda O seu amigo Tá aí no banco Hoje Não é Dida Quem é meu amigo Tão tantos amigos O homem dá certo Ah peleteiro É Só tô vendo a barriga Essa daí chega primeiro A barriga chega primeiro Vai comer tanto assim No quinto dos impérios Mas outra Fazer todo de gol Fez um gol de bicicleta No último baba aqui Baba e mini novo Fez um gol de bicicleta Que foi Fazer igual aquele de bagaço Vai pro Puscas Vai pro Puscas É ele aí ó Peleteiro é habilidoso Olha a bola Desce ali Pelo lado direito O equipe da Bela Vista Trabalhou a bola ali Com o Tula Lá vai ele Sassaricu Pra lá pra cá Parou a bola Chamou pra jogada Ele fez inversão de jogada Toca mais aqui atrás Buscando a chegada Do camisa de número oito Que foi o Nego de Matadoros A bola volta Novamente Na grande área De cabeça De encostadinha Passa pela linha de fundo Tiro de meta Para o goleirão Fazer a cobrança ali O Michel Bombonera Doce Bom Atendemos no atacado De varejo Dispomos de um completo E variado sortimento De bombons Chocolate Chicletes Doces De várias marcas E sabores Bombonera Doce Bom Alô Evódio Torcedor do Bahia Esse é torcedor do Bahia Não do Vitória Grande Evódio Um abraço pra você Meu irmão Gente boa Da melhor qualidade Acompanhando a nossa Transmissão aqui Da Arena Mariana Mundo do Real Artigos para casa Material escolar Com os melhores preços Da cidade e região Pra você deixar sua casa Mais bonita Vá no mundo do Real Tem tudo pra você E um abraço aí Pra toda a equipe Que trabalha com a gente Alô de Kika Um abraço Meu garoto Denilson Contabilidade Agora na Avenida Emiliano Santiago Colina das Mangueiras Em Serrinho Telefone 7532610256 7599887711 A galera fala com a gente Aí né Neto Quem tá com a gente Aí nesse Início de jogo Aí Neto Lima Com a gente tá aqui O Matheus Reis Quem ganhou o primeiro jogo Primeiro jogo Matheus O Santa Fé Venceu por 1x0 A equipe do Vitória Está na final A equipe do Santa Fé Mais uma vez Na final O Santa Fé Félix Divulgações Em Biritinga Estamos ligados aqui Em Biritinga Félix Divulgações E meu pai Zé Viana Mandar aquele salve Pra o Félix Divulgações E para o pai dele O Zé Viana Ligado na nossa programação A Kelly Silva Tá dizendo Bora CBV Com certeza Deve ser Bora Bela Vista E o Fagner Parece que hoje Não tem macumba certa Pras três estradas É rapaz Olha aí O Dida Falta doro Em cima do Biribau Foi o O O Reynan Que levou o cartão Foi Dida Reynan Camisa de número 6 Conhecido como Bundinha Reynan Camisa de número 6 Recebeu a chapinha amarela Após uma falta Por trás Do Biribau Agora segue Zero Bela Vista Zero três estrada Uma bola que vai levar Perigo contra a meta Do goleiro Nel O Lima O Varley vai pra cobrança Lá vai o Varley Pra cobrança da bola Dois homens na barragem Na cruz dos dedos Galera da Bela Vista Tá todo mundo ligadinho Com a gente Aquele abraço pra vocês Vai pra Pra bola Ali o Varley Já foi autorizado O Lucas que Voltando aí Pra pintar essa reta final Do campeonato Vai pra bola Foi autorizado Varley Atenção Levantou Segundo pau A bola de cabeça Vai passando Pela linha de fundo O árbitro Descanteio Dida O Nel O Nel fez a defesa Mérito para o cabeceador E mérito para o goleiro Que fez a defesa De um totózinho Tirou ali Bateu na trave É tiro de canto Tá lá o garotinho Da camisa De número 19 Jean 19 19 Na bola Atenção 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 Zaga de Bela Vista A torcida das três estradas Tá ligadinha De Bela Vista No padrão Chama que é sucesso Leimar Vai pra bola Em nome de Zinho Para o Paulo Paulo o que Rapaz A bola na grande área Vai passar Todo mundo Passa pelo goleiro Vai sobrando do outro lado Vai sobrando A equipe das três estradas Volta novamente Com a Bela Vista Carregou E Renan Já perdeu a bola Volta contra-ataque A equipe das três estradas Toca pelo meio E o de primeira Não entendeu ali Mas o árbitro Marcou a falta Ele deixou o lance correr Mas depois Marcou a falta Né Dida Foi o Tula O Tula Ele fez uma carga Aqui no caburé O árbitro Deu a vantagem Como perdeu a bola Ele marcou Em cima Falta Falta marcada Zero a zero Vanubem placadora A sua despachante A sua documentista Moralizada Em Serrinha MDS placas Aqui É na pegada diferente Mania motos Mania de vender barato Onde você encontra Tudo que você precisa E necessita Na área Sua moto lima Quero mandar um abraço Também a turma boa A turma boa Da Costa Seguros Para você que está Sem dinheiro Está duro papai Está duro papai Costa Seguros Tem dinheiro para você Você quer comprar Uma carta contemplada Também É só na Costa Seguros Que lá tem Para você também Para fazer o financiamento Do seu carro Tudo na Costa Seguros Dona Ana Pataíba Um grande abraço Em frente ao Bradesco Neto E o jogo Neto Está lhe agradando Neto A grada sim Um jogo muito equilibrado Até o momento Tanto em número de falta Quanto em número de finalizações Muito equilíbrio Jogo também Lima Pela atenção Do que é a partida Semifinal Também a probabilidade De ser decidido Em um detalhe É muito grande Viu Lima Verdade E aí o árbitro Semana Para a retrasada Contra o Bazuca Já jogou um pouco Mais avançado Não apareceu muito Para o jogo A gente falou muito Sobre isso Mas eu acho que Essa mudança de função Eu acho que o Berimbau Perde um pouco Da agilidade Com a bola nos pés E a equipe também Perde né Neto É o Berimbau O jogador pensador Ele no meio campo Tem um passe Muito definidor Está fazendo falta Pelo menos nesse início De jogo Mas a equipe Das três estradas Também Lima Pela postura Vai forçar muito O jogo em cima Do Berimbau Ainda mais que o lateral O Renan Está amarelado Então Percebendo isso O professor Já colocou ele por aqui Para causar esse problema Por esse lado esquerdo Aqui da equipe De Bela Vista E você falando A respeito de posição De atleta Hoje Nós fizemos o primeiro jogo Aqui Eu e o Dida Negrão O Dida Negrão Falou muitas vezes A respeito do Neto Que fez um jogo apagado E tudo O Neto hoje Foi mudado de função O Neto jogou muito pelo meio Eu gosto de ver o Neto Como ele jogou Contra o Cruzeiro E outras partidas Aberto aqui Pela direita De ataque Sempre buscando aquele x1 Sempre buscando aquele Mano a mano Ele se saiu muito bem Dessa forma Mas hoje O professor Galego Trouxe ele para o meio E ele fez um jogo apagado O que a gente não entende Do treinador É isso O jogador Participa o tempo todo Na função E quando chega na reta final Ele quer inventar Para mim é inventar Porque se jogou O tempo todo De lateral Porque no final Quer botar de atacante Não é de Rogério Senna Uma vez Estuda a equipe adversária E aí Quer adotar Uma 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 estratégia Diferente Achando que possa Surpreender A equipe Jogando sempre Daquele jeito E vamos mudar Hoje para surpreender A equipe adversária E acaba Às vezes Atrapalhando o atleta Verdade Verdade Ô Carlos Carlos dos Santos Eu concordo com você O jogo realmente Está feio Está feio mesmo O jogo fraco Rinaldo Manda um abraço Para Anteógen Nome feio Desgraçado Do Campo Redondo Está ligado Anteógen Isso é nome de gente Anteógen Estudaram bastante Saí no cartório Geralmente é mudado Na hora né Dida Os pais levam o nome José O Joaquim O João Aí o cara chega Lá bota Anteógen Quando o pai Chega em casa Vai conferir o documento Está lá Anteógen Aconteceu várias vezes Isso O cara no cartório Muda o nome do filho E o cara Não pode voltar mais Para consertar Pode ter a vida Segura aí Olha a bola Na queima da vela Segura aí Segura aí Segura aí E aí Mestre Dida Boa noite Beleza Estou aqui em casa Assistindo aqui Com a família Estou Ouvindo aqui Os seus comentários Valeu Olha aí Nosso nome aqui Também aqui todo mundo Júnior, Felipe e Cecília Júnior, Magno Cecília e Felipe aqui Assistindo o jogão Torcendo pelas três estradas Aí Lima Tá Júnior que é da ambulância Trabalha com a gente lá E tá aqui Rapaz Tá aqui Assistindo A nossa programação Assistindo Que bom Júnior Você e toda a família Muito obrigado Olá Lima Ok E a Laís E a Laís Também tá lá Alô Jean Sua família Tá aqui Torcendo por você Olha só Valeu Laís Um grande abraço Vai Birimbau Ela tá dizendo aqui O Lima O Jean Oliveira Você conhece esse Jean Oliveira aí? Parabéns pela equipe Aí um abraço Do Gerbinho Abraço Neto Gerbinho Filho do Peroci Ah sei Árbitro de futebol Está em São Paulo Em São Paulo Acompanhando nossa transmissão Aliás tem muito tempo Que eu tá lá em São Paulo É tem tempo Tem tempo Tem tempo que eu não vejo o Gerbinho Verdade Valeu Gerbinho Olha a bola Trabalhada na grande área de cabeça Corta a zaga O árbitro já tinha andado ali O empurrão do jogador Do ataque da equipe da Bela Vista Muita gente boa em São Paulo Você dá Se inscreva no nosso canal Dá aquele like Compartilha com os amigos Deixe o sininho ativado E o Pix Já rolou o Pix Nada de Pix E aí Neto Nada de Pix 7591190248 Ô Lima Chegou um lanche aqui no primeiro tempo Foi Marcones Chegou um lanche de Marcones Lá de São Paulo Sim de Marcones Vem de que? Ok pra chegar um lanche de São Paulo aqui Meu irmão Tem que ter Três dias de viagem Não sei se chegou bem ainda Eu também não entendi Lima Mas foi o que passaram aqui A produção passou isso pra gente aqui Rapaz Quer dizer que o Marcones mandou um lanche de São Paulo E a galera se arriscou a comer É rapaz Ainda bem que eu não comi Olha aqui A primeira vez Na grande era Espalma o goleiro Que defesaça do goleiro Michel Dida Verdade o homem que faz mais filho na região do cinzao Ele que é o vice artilheiro do campeonato Ele de cabeça cuca legal Fez uma cabeceada forte Michel O goleiro da camisa 12 Fez um defesaço Tchula Tchula Quase Abre o placar Lima Quase Quase A galera pediu impedimento Mas o Bandeirinho estava atento Ali o escanteio Levantou o segundo pau de cabeça Cortou a zaga Vai sobrando lá do outro lado E a equipe da Bela Vista Lá em cima Tem busca do primeiro gol Foi na linha de fundo Cruzou por dentro Chegou a zaga cortando Já toca rapidamente ali Com o garota que foi O Júnior Lá vai Júnior Tentou no berimbau Tocou errado A bola subiu ali Com o zagueirão Que foi de um negro Da equipe da Bela Vista Tenta sair Jogando a bola Saiu pela linha de lado Arreverso Para a equipe das três estradas Fazer a cobrança Loja Sergi Lá Móveis e eletrodomésticos A Sergi Lá Tem os mais lindos móveis da cidade Vá fazer uma visite Com o prove Praça Luiz do Guilha No centro da cidade E hoje tem festa Eu sei que você vai passar lá Hoje tem festa Tem banusa Nascimento Tem a vontade Lá no entrocamento De Ixu Dida Indo pra sua casa Espero que o senhor Não passe lá Mas vai ser difícil Dida Eu não vou beber cachaça não Eu sou da igreja Graças a Deus Tá convertido Neto Graças a Deus Ô Dida O Silmo Moraes Tá por aqui ó No estádio aqui Assistindo o jogo agora Silmo Moraes? É Chegou por aqui o Silmo Moraes Olha aí Se as três estradas Não abre o olho Não abre o olho Ele ia levar o gol É o Carlos dos Santos Bora três estradas Alô Lúcio Lúcia Santos Josiel Também tá ligadinho com a gente Três estradas Um a zero Ele tá dizendo Ô Lima A Gilza Silva Boa noite Manda um abraço Pro Manuel Que está assistindo aqui Em Florianópolis Alô Florianópolis Galera bonita Que é da Malhada da Onça Em Serrinha Olha a Malhada da Onça É tá lá em Floripa Valeu galera Em Floripa Vocês em São Paulo Vocês no Rio de Janeiro também O Jurandir Araújo Vamos pra cima deles Bela Vista Orgulho dessa comunidade Iluminação ótima Parabéns pela transmissão Obrigado 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 Um abraço pra vocês aí Mais ajuda a nossa equipe Vamos crescer juntos Porque aqui é o carro-chefe Do Esporte Amador Ah com mais de 160 mil visualizações No canal do YouTube Glória a Deus 15 quilos de potência na rádio regional Só a gente tem Só alegria Só alegria Eu muito feliz de fazer parte dessa Dessa equipe aqui Dessa bagunça toda Desse mitiê da bagunça Até narrar jogo hoje eu narrei Eu acho que você vai dar pra narrador Mudou pra ninguém Você é doido Ei Netão Esse aí é fera Um abraço ao Malco Grijal Nosso comentarista também O Sandro Magalhães O Gica Lopes Um abraço para o Ciro Novaes Um abraço também para toda a galera bonita Acompanhando a gente através do nosso canal Olha a Bela Vista na grande área Chega a zaga cortando O Reinaldo O Reinaldo Deixa eu abraçar Deixa eu abraçar Tiago de Luizinho Rapaz Tá lá em São Paulo Ele é um dos caras que Um dos que te apoiou lá Ajudou a comprar Os refletores de Bela Vista Você joga bola em Bela Vista à noite Parecendo que é de dia Então o Tiagão tá a esposa dele A esposa dele é muito amiga minha Da minha esposa também Então abraçar a família Tá lá em São Paulo Assistindo a gente Ô Tiago Quando vier Vamos comer uma galinha lá em seu sítio Me falaram Valber me falou que lá em seu sítio A Dengue tá matando todo mundo Diz que a piscina tá lá Cheia de água Tiago Olha o Fábio Olha o Fábio Invadiu a área Fábio lá vai Ele bateu direto A bola bate Ali na placa da Milcista E vai pela linha de fundo Se ele tem mais um pouquinho de tranquilidade Dá o corte pra dentro Entendida Ficava na cara do gol É verdade Foi e encontrou o Nego Ali o Nego é um bom zagueiro O Nego Fez a proteção Fábio Se tem mais um pouquinho de paciência Dá pra ir num Um contra um Contra o Nego Mas ele chutou no canto esquerdo do goleiro O bom goleiro Neo O homem lá de Bandiaçu E segue zero Para Bela Vista Zero e três estradas Eu vou falando, Leymar Falando em nome de Vanúbia Em placadora, Leymar Beleza Dita, Negrão Olha a bola trabalhada Três estradas ali com o Varley Já toca na frente ali com o garoto Caburé Já viu a passagem lá na esquerda Do abusado O camisa vinte e três O Fábio Lá vai Fábio Vadiu Tocou do lado Foi na linha de fundo Vai cruzar Cruzou por dentro Chegou a zaga cortando E a galera esperou por cima Mas ele deu por baixo Dida Muito bom jogador esse Fábio Ele tá começando Tomar gasolina aí Beber a gasolina Tá igual aquele motor 2.0 Chegou ali no fundo Fez o cruzamento Mas foi por baixo Nego Bom zagueiro Nego Garoto de dezoito anos Da Bela Vista Faz a liga E Rinaldo Tira a bola Segue zero a zero Vou falando Em nome Em nome da É meu amigo Moto peças contorno Moto peças contorno Fica aqui no contorno Da UB do meu amigo Cadinho Aqui o Cadinho Ele tem peças Acessórios Além disso O Cadinho tem Conserta a sua modula Vem o Lima Tem oficina também Moto peças contorno Zero a zero Bela Vista Zero a zero Zero Bela Vista Zero três estradas É Já vai Equipe das três estradas Novamente E ali com o Júnior A bola foi cortada Pela zaga Dida A Maria A Maria de Araújo Botou aqui Glória a Deus É mais um Que vai morar no céu Tá falando de você Viu Dida Oxi Eu vou pro céu Por quê? Porque esse Parou de beber Se converteu Ah Eu pensei que ia me matar É doido Oxi Que assustado É Mas aqui tem a mensagem Do meu senhor Viu seu neto O Jean Oliveira Neto é a figura Ele gostou de você Lá ele É o Oliveira É o Gerbinho? É Esse que é o Gerbinho É meu amigo É seu amigo É meu amigo Me conhece É meu amigo É meu amigo O que é que Carlos Santos Tá falando aí Neto? Carlos Santos Estou aqui Em São Paulo De olho De olho na Market 3 Não tem trabalho Em Serrinha Em Serrinha A gente tem que Ficar longe Da família E amigos Mas a gente Leva a animação Pra eles lá Com certeza É verdade Pelo menos o sotaque Ele tá vendo que é de Serrinha É de Serrinha É verdade É verdade Um abraço pra você Carlos Infelizmente meu amigo É uma dura realidade O Neto Neto Fala Dida Escuta esse áudio aí Fodida rapaz Estou aqui É Assistindo o jogo Ouvindo a narração Os comentários aí Seu É Doutor Bahia Colchões E Artmed Artmed é Móveis planejados O melhor da região Dê um alô aí pra gente E vamos pela vista Vamos pela vista Esse é meu parceiro Nadilson Da Doutor Bahia Colchões É isso mesmo E Artmed Móveis planejados O Doutor Bahia Colchões Ele fica aqui No ponto de Barroca Sentindo Barrocas Lá de esquerdo Lá você encontra tudo Nos cartões de crédito No Pix No débito Como você quiser O Nadilson Ele tem uma equipe lá Ele e a esposa dele O filho Que trabalham em prol do povo Então Nadilson Um abraço Doutor Bahia Colchões E Artmed Vai equipe da Bela Vista Leymar Eu encontrei uma cliente dele Uma cliente dele Falando muito mal dele Essa semana Estava muito chateado Com ele Viu Dida Por quê? Porque ela disse Que depois comprou o colchão Lá Diz que o marido Só serve pra dormir E aí Diz que vai devolver O colchão dele Aí é problema Eu quero um desse Em casa também Aí meu irmão Só Acorda do mioco Pra poder levantar o cara Ele vai tomar Um chifre Aí o Lúcio É a Lúcia Montes Lúcia Montes Ela tá aqui na linha Quer falar com a gente Alô Lúcia Bora Três Estradas Bora Marley É dois a zero Dois a zero Pra Três Estradas Bora Marley Eu quero ver um gol seu É Lúcia Marley Alô Marley Lúcia tá aqui Lúcia tá aqui Querendo o gol do Marley O Ed lá do posto de combustível Lá onde você abastece A ambulância também Dida Pra levar aquela galera Pra Salvador Feira de Santana Grande Ed Tá lá com 70 polegadas Ligadinha Na nossa marca de três É o Ed e o Corró Dupla sensacional Do Rocha É o Ed e o Corró É É a dupla O Lima Botou ódio aí Ou vou colocar um ódio aqui Rinaldo, minha joia Boa noite Tá Edson e Corró Aqui no posto Aqui, né Escuta aqui Me deve uma galinha Escutando aqui o CRS Aqui Manda a Lúcia Quando eu fui candidato É isso aí Você acertou Ei Quando eu botei Eu fui candidato Botei Lúcia lá na casa dele Lá na fazenda Na roça e tal Me deve uma galinha até hoje Tá me enrolando Tem esses quatro anos Será Enrolado é o candidato Ou enrolado é quem promete Aí o eleitor Tá mais enrolado Escuta aí, Lê, mano Eu tô aqui em casa Nildo Nildo de Fubica Assim no jogo Eu e minha esposa Minha filha E um amigo meu Ele que é o vice Artilheiro do campeonato Ele De cabeça Cuca legal Fez Eu quero saber Quantos treinadores Tem o time de Três de estrada Aí é Nildo de Fubica Tá ligadinho com a gente Esse eu não me engano Ele é tio de orelha Ele é tio de orelha Agora uma mensagem Pra você aqui A galera pegou Lá em casa Na TV De 70 polegadas O Fia da Bela Vista Que diabo Dida Tem nessa mochila Eu não posso falar É algo muito importante Só Jesus sabe Interessante demais Né, Dida Rapaz Caderno, livro Né É Aí o É o menino da creche Eu saio pra estudar Eu levo uma cueca Uma camisa Uma bermuda Uma sandália Tatala Fila Tatala Munição Municor Olha a bola Trabalhando ali Olha a equipe das três de estrada Se perdeu no lance Ali o caburé Você sabe o que é munição? É, eu sei Munição é tadalinha É, é isso mesmo Vamos lá Áudio aqui Áudio chegado Oi, Dida Boa noite Estamos aqui É Assistindo É Tá eu Edgar E mais gente aqui Estamos todos assistindo Valeu, Dida Tô aqui olhando Se É Galo tá jogando Mas acho que Galo Não tá jogando não, né? Dona Neuza Mãe de Galo Que tá no banco Eu já falei com ele aqui agora Dona Neuza Tá no banco Esperando o momento de entrar Galo que foi titulado Nas primeiras rodadas Nas três estradas Abraçando a galera Olha a gente Você que quer comprar um colchão Você quer dormir bem? Doutor Bahia Colchões tem Doutor Bahia Colchões Chega aqui no ponto de Barrocas Do lado esquerdo Sentido Barrocas Lá o Nadil Se é aquele carequinha Ele vai te atender tão bem Tem o menor preço Na cidade de Serrinha E aí você sabe Além disso Ele também trabalha com Móveis planejados Doutor Bahia Colchão Tá ligadinho com a gente? Tomando uma gelosa Quando ele inaugurou lá Lima Eu fico feliz Ele inaugurou Eu fui o locutor Da inauguração E graças a Deus Eu lembro Ele tá ficando rico E nunca mais me chamou pra ir lá Fim da peste É Mas aí a mulher do colchão Vai conversar com ele lá Tá botando os cabas pra dormir Mandaram perguntar aqui Lucimário Fia Dida tu tem o que nessa mochila? Eu vou falar de novo não Malandro é malandro Mané Mané joga pra cima Verdade Um abraço aí também para o Félix Ele tá mais o seu pai O Zé Viana Lá em Biritinga Meu pai? Meu pai morreu Ele tá mais meu pai? O pai dele O pai dele E ele parabenizando Pela nossa transmissão Aqui E aqui tem mais gente A transmissão hoje Tá bombando galera Já tô aqui Eu já tô em casa Assistindo agora pra você Já tô vendo aqui Eu sei que Vem pra casa Vem pra casa Que minha relíquia é demais Fala que Lida Tá falando demais Eu falo com Lida Isso Lida É verdade O detalhe que Talinha Foi no banheiro Entrou no banheiro Das mulheres E aí Talinha Você se perdeu Será que ele tá querendo Ser LGBTQIA mais Quer aumentar a frota Eita Talinha Que coisa é essa O ele tá bêbado Ele entrou no banheiro Da mulher Eu tô só até cá olhando Você pensa que eu não lhe vi Rapaz Cegueira do cabrinho Não foi ele Foi ela Ah foi Então É no feminino É verdade Lida Deixa eu dar um abraço Aqui no Ney Lima Que hoje fez um áudio Muito bonito Neto Convocando a torcida Pra assistir o jogo Do nosso canal Ney Lima Ele que participa Da novela da Globo Estava hoje na cidade Bateu aquele papo com a gente Fez aquele vídeo A gente agradece Viu Ney Lima O homem dos 5 milhões De seguidores Que beleza Só quero 10% Viu meu carido A Itália tá dizendo Que já tu é bebo Tá confirmando aqui Que o negócio tá pegando Pro lado dele Tá com o Zé no viado Aí né Italinha Aqui é remesso Pra equipe da Bela Vista Fazer a cobrança Já estamos com 40 minutos Acredite se quiser 40 minutos Zero a zero Se terminar com esse resultado Vamos pra pênalti Pênalti E eu sei que não vai ter pênalti Mas se a de empatar Teremos pênalti Oi Se o Nós estamos Eu tô muito feliz Porque graças a Deu transmissão de hoje Tanto a primeira Como essa segunda A participação do público É excelente O cara tá em casa Tá assistindo Tá gostando Quem tá em casa E tá ouvindo Quem não tiver gostando Também fazer o que né Mas vamos lá Um abraço Fala Dati Tô acompanhando aqui O jogo também Viu Seu descarado Dá um alô Pra seu parceiro Aí o O volantão Dati Tô acompanhando vocês aqui Manda um alô Pra Dati Aí É Dati Luiz Otávio Zuleide E Dona Júlia Dá essa moral aí Pro seu parceiro Dá essa moralzinha Pro seu parceiro aí Olha aí Manda o coligado Ah Dona Zuleide Ave Maria Sua moral só tem Com Dona Zuleide Por causa de mim Rapaz Que eu pedi a ela Pra relevar As besteiras Que você fez na vida É padrinho É padrinho Eu sou padrinho Do casamento dele Joga comigo no recanto Quer dizer Eu jogava lá É o recanto Que joga amanhã É Lá no CSU E o meu amigo Zó Diz que amanhã Vai pra cima Vai passar o rolo Com o pressor Por cima de todo mundo Grande Zó Ali mais uma falta Pra equipe da Bela Vista De falta em falta Vai se aproximando Do gol Neto É de falta em falta Tá parecendo Futebol americano Vai ganhando jardas Vai ganhando jardas Mas também Lima Vai se aproximando Do fim do jogo Viu O jogo ficou resumido A isso A muita falta Jogo muito truncado As equipes começaram A mil E aí no decorrer Do tempo Foram diminuindo A intensidade E agora Final do primeiro tempo Acredito agora Que já estão esperando O fim do primeiro tempo Para ter aquela conversa Aquele bate-papo Do intervalo E voltar melhor Para o segundo É verdade Olha a bola Na grande área Chega ali A zaga Vai cortando Voltou novamente Na cara do gol Epa O Arthur disse Que não foi nada Pediu o pênalti A bola voltou Bateu Rebateu Pra fora E ali Ficou quatro Gigantes Caído dentro da área E a galera Pediu o pênalti É O Doc pediu o pênalti Ao zagueiro Da equipe Das três estradas Pediu falta de ataque Eu sei que a bola Estava em jogo E uma pancada do nego Matadoro Por cima Por elevação Dois jogadores No chão Das três estradas O bom do árbitro Marcar em cima É isso Dá pra ver tudo E tira a responsabilidade Né Leymar Com certeza Dida Que tem de mulher bonita Nesse estádio Hoje Que maravilha O dia da manhã Amanhã tem grande torneio De futebol Na Arena Baré No povoado de Felice Em Biritinga Com dez equipes Isto mesmo Dez equipes A partir das oito horas Da manhã Então você participa Valeu Baré Um grande abraço Pra você Na comunidade Felice Em Biritinga Terra maravilhosa Terra do prefeito Gil de Gode Terra da turma boa Um minuto e acréscimo Aí foi Dida É um minuto Lima Não teve muito não Um minuto de acréscimo Acho que já vai acabar Por ali Até porque já temos Se eu não me engano Quarenta e cinco E E tem jogador no chão Mas está ali pedindo Atendimento Não está dando pra ver Se quer o Varley Se eu não me engano É o Varley não Jogador no chão Não dá pra ver não Está distante Eu uso o óculos E aí tu sabe como é É agora sim É houve um choque Carrinho pro cima De carrinho ali E sobrou pra o jogador É o zagueiro Não da equipe Das três estradas É o camisa quatro Lima É o É o Robinei O Robinei Isso mesmo Ô Lima Ali ficou parecendo Futebol no sabão É verdade Foi Um dá carrinho Outro dá carrinho E o perigo E quase foi pênalti Pois é É Zagueiro sentou a bunda No chão dentro da área Está correndo perigo Meu irmão Ô Dida Aí você está por baixo É que quem está mandando A galera aqui Eu quero mandar um alô Aí pra Caburé E Neném Neném Itoi Itó Os pais dele Minha madrinha Aqui quem é Eu acho que é o irmão Do Gelsena Lá de Salvador É o Joal Não é o Joalisson É o Joalisson Tá mandando aqui Um abraço Pra Caburé Os pais dele São padrinhos dele Olha a tela do homem O tamanho dessa tela Acabou Lima Acabou Acabou Dida Aqui o Júnior Aqui é o Júnior É o Júnior É o Júnior Camisa 11 e você Olha ali pra câmera Você entrou Hoje no jogo Meio Primeiro 10 minutos Meio apagado Mas depois Botou o 2.0 Pra funcionar Teve duas chances ali Jogo bom né Júnior O jogo é pegado Vamos agora pro segundo tempo Pra melhorar E tentar sair com a vitória Vem cá E você viu o jogo Do Bela Vista Do Santa Fé Que vieram fazer um gol Aos 38 do segundo tempo O jogo encaminha pra isso? O jogo foi bem Contra o Santa Fé E Vitória Foi bem o jogo Eles foram melhor Conseguiram fazer um gol E saiu com a vitória Vai ter um golaço Daquele que você fez no último Hoje vai Hoje vai Deixar pro final Esse é o Júnior Aqui Lima Pega aqui Já tô perto O Berimbau Berimbau O jogo tá duro O jogo pegado O jogo mais As duas equipes Se estudando E respeitando muito Mas vocês tiveram ali Duas oportunidades De gols Como é que vem agora A equipe das três Estrada pra o segundo tema? Fala Dida Boa noite A equipe Marques de três Ô Dida Nosso time tá um pouco recuado A gente Em certos momentos Tá abdicando da posse de bola E os caras tão Com mais posse de bola Que a gente A gente realmente Achou a oportunidade De fazer o gol Mas o time tem que ser mais rosado O time quer chegar na final Tem que ter um pouquinho de ousadia Reinaldo Lima Tá vendo a galinha ali também Tá vendo a galinha todo mundo Porra, meus puleiros Vão acabar com a galinha Um abraço Boa sorte Tamo junto Aí o Berimbau Lima É o Batuqueira Cara, gente boa Deixa eu ver se eu chego aqui Com o pessoal da Bela Vista Lima Fazer jus Pra que a gente possa Papear com o pessoal da Bela Vista Aqui sobre esse Esse jogão Bela Vista Que tem Aqui Uma equipe muito boa Você vê que o Banca Ô Tchula Ô Tchula Deixa eu ver se eu falo aqui Com o maior fazedor De gols Do campeonato Um dos maiores fazedores De gols do campeonato E Reinaldo falou Que você é o maior Fazedor de filho do campeonato Teve uma oportunidade ali De gol O goleiro Michel fez uma belíssima defesa A equipe de vocês Começaram bem Tocando mais a bola Tiveram a oportunidade Como é que vem pro segundo tempo Já que É o jogo da vida de vocês Eu tô falando no jogo de hoje A gente começou aí De uma forma Excelente Atacando bastante Vamos trabalhar agora No segundo tempo Pra tentar fazer o gol Abriu o placar E saiu com a vitória Esse negócio Fazedor de filho aí Vamos esquecer isso aí Rapaz Isso que tá dando a briga Dá pra voar com a mulher lá Rapaz A mulher tá em tempo De me matar Rapaz Valeu Diga Esse é Tchula Lima Ô Lima Ô Matheus Vem cá Matheus Matheus Vem cá Matheus Parcerão Matheus aqui Papiar com o Matheus Fala meu garoto Aqui De fronte pra cama Pode filmar aqui Matheus é o cara da polêmica Um dos melhores laterais direitos Que nós temos na região do Cisal E hoje a equipe de vocês Entrou até bem Jogando bem Só que as três estradas É das equipes que mais marcam Acho que a Bela Serrinhense Então tá tendo alguma dificuldade Vocês fizeram um gol lá no lado ali Como é que vem Bela Vista No segundo tempo Bela Vista vem firme Como sempre Toca a bola Vê se nós chegamos ao nosso objetivo Que é fazer o nosso gol E ser classificado E você Eu tava falando até com o Reinaldo ali Que tua irmã Luana do Hospital Ferreira Filho Tá chateada comigo E o de que é seu sobrinho Diz que eu falei Que você tem a orelha Do tamanho do meu busão Procede isso E por que tanta velocidade Aí é treinamento Bastante treinamento É isso aí Com foco Esse é o Matheus Liva É irreverente Matheus Reinaldo Vou tomar uma água aqui Aquela água Que você não bebe Neto não bebe Mas eu não tenho nada a ver Com a vida de vocês Daqui a pouco eu volto Ok Dida Belo trabalho ali por baixo Final de jogo No primeiro tempo Aqui na Arena Marianão A gente vai dar uma passada No nosso chat Neto Você vai conversar com a galera Do chat aí Neto Porque a galera tá bombando Parabéns a essa galera Do chat Eu vi o animado Viu Neto Animado A audiência muito qualificada Lima E agora a pessoa reclamando muito Do jogo O jogo fraco É realmente Caiu um pouco a qualidade do jogo Dos primeiros 20 minutos Foram melhor É os primeiros 20 minutos Foi jogo Tava bem animado Aquela trocação As equipes buscando o gol Aí foi baixando O ímpeto Foi baixando o fogo Também o jogo é muito tenso O Lima Como o próprio Dida Negrão Perguntou ao atleta agora De Bela Vista É o jogo da vida de vocês Jogo muito tenso Pela importância do jogo Uma semifinal Uma semifinal que credencia O vencedor dessa partida A enfrentar o Santa Fé De ter a oportunidade De quebrar a hegemonia Do Santa Fé Lima É verdade E eu acho que o Berimbau Também descreveu O que aconteceu no jogo Fez a leitura corretíssima Muito feliz o Berimbau Fez a leitura correta A equipe abdicou Às vezes de ter a bola A equipe de Bela Vista Teve maior posse de bola Agora a equipe Das três estradas Quando descia no contra-ataque Descia com muito perigo E logo Sem contar Que logo no início da partida Aquele gol ali De dentro da pequena área Você não pode Desperdiçar Lima Num jogo de semifinal A importância do jogo Um jogo difícil Por si só Já é um jogo difícil Você não pode Desperdiçar uma oportunidade dessa Mas Lima Tá aqui o pessoal Do nosso chat Ué Cadê Eu vi aqui Uma mensagem Deixei bem separadinha Aqui pra ler Mas eu vou passar Por todos aqui Não vou Se possível Eu não vou deixar Ninguém sem Sem resposta aqui Gabriel Cardoso Bora Bela Vista Meu amor Antônio Jesus Sou tio de Varley Direto de Salvador Seu Antônio aqui Dizendo que é tio de Varley Nos acompanhando Direto de Salvador Aquele salve Pro senhor aí Seu Antônio Meu xará Paulo Maria A galera Aqui em Nova Serrana Tudo assistindo o jogo E eu tô torcendo Pra Bela Vista Nova Serrana Que tem muita gente aí Dessa região De Bela Vista De Praiano Tá acompanhando a equipe De Bela Vista Luiz Ramos de Souza Agora a Dida Ficou preocupada Aqui foi devido Aquele bate-papo Que nós tivemos Que a irmãzinha ali Deu glória a Deus Porque o Dida Ia morar no céu O Dida achou Que iam tentar matar Iam tentar Fuzilar ele Mas não foi nada Disso não Luiz Ramos ainda diz aqui Equipe Marketing 3 É show de transmissão Valeu Luiz Ramos A gente que agradece A tua participação aí Aproveita Deixa teu like Compartilha a nossa live Com teus amigos Pra dar essa força Dar essa moral Para a equipe Marketing 3 A TV MK Né Lima Agora a TV MK Aqui Chegando Bombando É uma TV Que tem mais de 160 mil visualizações Só com esse trabalho De futebol amador Aqui Sempre Apoiando essa galera Que rala muito Pra fazer o futebol Da nossa cidade O CPX77 Manda um alô Pra minha tia Deide Acho que ele queria Colocar Neide Saiu Deide Costa Aquele abraço Pra sua tia aí CPX77 Esse cara aí É vagabundo Escroto Faça isso não Rapaz Aqui é trabalho sério Eu caí na pegadinha Do CPX Rapaz Aqui é trabalho sério É Neide Costa Né CPX É isso mesmo Mas faz parte Né Desatento Escorregou na casca De banana Né Lima Mas é tia Neide Ele escreveu errado aqui Em Lima O Edmilson Oliveira O Edmilson Oliveira Manda um alô Pra Dona Quita E Chico da Farinha Que tá assistindo vocês No recanto A Dona Quita E o seu Chico São os pais do Jean É né Os pais do Jean Então um abraço Pra Dona Quita E pra ser o Chico da Farinha Que tá assistindo a gente Sábado eu vou aí Pegar aquela tapioca Vem Dona Quita Lá no Mercadão Onde ela vende tapioca Eu compro sempre tapioca Por ali Quando eu vou Eu vou comprar lá com ela Vem Dona Quita Prepare a tapioca Que eu vou buscar no sábado Tá bom? E o Edmilson Oliveira Manda um alô Pra Marcelo do Recanto Tá dado o alô aí Ao Marcelo do Recanto E o Antônio O Antônio Jesus Ô Dida Fala comigo irmão Ô Dida Fala com o seu Antônio aí Eu sou o Antônio Que é o tio do Varley E aqui Vem ele de novo Vem o CPX aqui Mandando um abraço Pra tia Neide dele Não o CPX Manda o CPX lá Pros quinto dos infernos Não o CPX CPX você tá bloqueado aqui Tá bloqueado Brincadeira Brincadeira O CPX Brincadeira Quem gostou Foi Kauan aí É Kauan tá ali É É Achando grossa né Mas é assim mesmo Wesley Matos Bora Dida Negrão Direto de Euclides da Cunha Aqui Wesley Matos Acompanhando nossa transmissão A Laís Andrade Jean Deu Deu gorros Não entendi aqui Viu Laís Não entendi Já basta o CPX aqui Laís Deu gorros nas pernas Não entendi Segue o jogo RH disse que o jogo tá fraco Em qualidade Santa Fé campeão O RH já disse que o Santa Fé é campeão Quem tá falando é o RH RH não somos nós não É o RH que tá falando É o RH É problema dele Fazer como eles fazem Entre aspas Entre aspas Abre aspas pro RH aqui Verdade E fecha aspas também pra ele ficar aberto E fecha aspas né Reinaldo Com certeza Porque na proporção que o canal vai crescendo Que as visualizações vão bombando Nós temos que ter mais responsabilidade Isso e tem sempre engraçadinho no meio desse povo bom né É com certeza Tem sempre engraçadinho Com certeza Mas vida que passa né velho Vida que segue né Entre trancos e barrancos estamos aqui E é o que importa E a Marketing 3 levando a emoção do futebol pra você Alegria A descontração Aqui a gente não tem negócio de nada cisudo Minha audiência Bombando Graças a Deus Manda um abraço pro Fernando Lima Tá nos assistindo Lima Grande Clube do Aldo Marques Tá nos assistindo Lima O Randy Maia Tá nos assistindo Lima Fala amigão Fala amigão Boa noite Boa noite Aqui é Fernando do Velho Domingo Direto de Marabá Nessa bela transmissão de vocês aí Das semifinais aí Do campeonato serriense Um abraço Uma boa noite pra todos Feliz domingo pra todos os barroquenses Todos os trecheiros Onde quer que esteja Fernando do Velho Domingo Direto de Marabá Fernando do Velho Domingo Lá de Marabás Rapaz A gente tá indo longe Viu Um abraço meu irmão Amanhã estaremos em Barrocas Lá na Santa Cruz Na Lagoa da Cruz Aliás Santa Cruz E Grêmio da Ladeira Mas é pela rádio regional Tá bom Vamos transmitir pelo nosso Nossa rádio regional Dita de Grão Emerson Pereira Reinaldo Lima Neto Tuim Toda equipe amanhã E aqui o torcedor fala Torcedor boa noite É O Reinaldo vou falar a você O jogo não tá fraco O jogo Um tá respeitando o outro E a sábado De fazer um gol aí O chupega Mas um Tá respeitando o outro O jogo não tá fraco É verdade É um respeitando o outro Quem se abrir aí Leva a porrada É isso aí Aqui o Manuel Paciência Boa noite Grande Reina E Netão Paciência Estou em casa Assistindo vocês Melhor hábito Que eu já vi A Pitã de Serrinha Você sempre fala isso Não Eu falava que era Tonho Agora é Manuel Agora é Manuel Agora é Manuel Por que Manuel? Ah é porque ele sempre foi bom Na arbitragem Na arbitragem Nunca lhe deu um vermelho Não 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 né Amarelo Às vezes né Amarelo porque eu era muito É É Chegava muito É Vamos falar do jogo aqui Não sei o cara que joga muito na bola Né E aqui o torcedor Vem lá de Sampa Fala torcedor Boa noite Reinaldo Lima Agora estou aqui fazendo um negócio aqui Liguei de novo agora aqui na transmissão Queria saber se Izinho mandou uma missiva aí pra vocês Ainda não Manda de novo Manda Ainda não Marconde São Paulo Mande de novo meu filho Cauã vai agradecer Meus meninos adoram Obrigado viu garoto Obrigado aí Um detalhe meu irmão Que você manda pra Izinho Só que Izinho não tem WhatsApp Fica difícil dele comunicar com a gente É o Cauã Então está na hora de você conferir por lá Pra ver se Izinho já mandou de novo Viu Vai rolar bola Vai rolar bola no segundo tempo Tem bela vista Vai tocar bola Ouvi mudança aí Dida Não Lima As equipes retornam com os mesmos que saíram Deixa eu abraçar aqui o Adenilton Leite Que é diferenciado Gosto do arbitrando Hoje como assistente foi bem Falar do trio no geral foram bem E Lucas está fazendo um belo trabalho também aqui Juntamente com os meninos E o Adenilton Leite eu gosto dele como árbitro Impõe respeito e gosto O dia que falhar eu vou ter que falar Mas enquanto estiver acertando eu tenho que parabenizar Eu sou desse aí Quem não gostava vai se lascar É Seu amigo já mandou um abraço pra você lá de São Paulo E perguntou se você comeu o couro do chebeu do Izinho Izinho não lava nem as mãos Pô comei nada da mão desse homem Eu como tudo Lá ele E o Yuri de Salté vai deixar a noite cerveja paga pra mim lá Izinho não vai me devolver eu tenho certeza Agora lhe pergunto Você como Você como enteado dele Você não vai comer nada nunca da mão dele Rapaz o dia que minha mãe Dormir com o monstro daquele Eu deixo de dar bênção a ela Aquela bichinha funciona não é Oxô xô 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 Izinho só pensa em cobre o tempo todo Mandou um vídeo cheio de cobre Porque esse A dele não funcionava Os outros funcionam Você é palhaço Doutor Bahia Colchões Doutor Bahia Colchões Fica ali No ponto de barroca O Reinaldo O Reinaldo Oi Diz Muito lhe ouvindo Nadilson do Doutor Bahia Colchões Me falou aqui no zap Que vai lhe doar um colchão Como Dona Simone Muito obrigado Dona Simone fica muito tempo lá em feira Quando ela chegar vai ficar do zero a zero Muito obrigado com o colchão dele Aí depois de eu ver uma mulher Uma raiva danada Dizer que o colchão de lá O marido só pressa pra dormir Aí meu amigo E o colchão foi feito pra quem? Foi pra jogar bola O colchão foi feito pra quem? Ah bom Relaxar Fala Marconi Ah bom, ah bom, ah bom Porque ele já tava ligando aqui Cadê o Pix, cadê o Pix E eu não ouvi vocês falar nada aí Porra Valeu, valeu Ô Reinaldo Dinda tá se saindo enteado Muito raivoso hein Dinda Calma aí Dinda O couro de chebel Ô Dinda Você não comeu o couro de chebel Mas bebeu alguma coisa Não bebeu não papai? A latinha vai na crada pai Bota esse cara pra falar não Esse cara é um palhaço velho Amarelou Lima, amarelou Pra quem? Camisa 4 Maurício O Maurício camisa 4 Pela Robinei Robinei camisa 4 Pela equipe das 3 estradas Pegou o tio da lei É falta e é perigosa Pra equipe da Bela Vista Fazer a cobrança Galera Tá todo mundo Ligado com a gente Aliás Diz que lá só ficou Os coroas de 100 anos Assistindo a gente Da Bela Vista Tá todo mundo por aqui Olha a falta Poxa, tem uma tela até no cemitério lá O pessoal de lá assistindo É verdade, é verdade De jeito que aquele povo é organizado Não duvide não Uma tela pros mortos Olha a bola levantada na grande área Cortou a zaga Vai sobrando aqui novamente com a Bela Vista Chega travando ali O Caburé E a bola sobra Na esquerda Que saiu pela linha de lado Para a equipe Da Bela Vista Fazer a cobrança Aqui o torcedor Fala, torcedor Boa noite, meu amigo Renaldo Lima Entendeu? O resultado do jogo Do Serraense aí Faça favor É, meu amigo Almi Um abraço pra você Na Serra Grande O vizinho do André Tá 0x0 Segundo tempo Começando agora 0x0 Bela Vista E três estradas Seveu meu primeiro jogo A vitória do Santa Fé Por 1x0 E classificando para a grande final Do Campeonato Serraense No sábado Disse ali a equipe da Bela Vista Novamente no ataque Mais uma falta, né, Dida? Jogo As três estradas Tá chegando junto É, o time das três estradas É o que eu falei Logo no início Eu sempre falo nas minhas transmissões Eu acho que é o time Que mais marca É os caras Que mais marcam As três estradas é de Quele Que marca no futebol Aqui de Serrinha E tão marcando mesmo Tão chegando Eles Sempre vence pela força Andem em vontade E é, falta marcada Gabriel, camisa De número Três na cobrança Gabriel, camisa Quatro na cobrança E o bicho Pode pegar Contra a meta Do goleiro Michel Já cobrado A bola na grande Era Vai marcar Saiu O goleiro E segurou Mas o bandeirinha Já havia dado impedimento De ataque da equipe da Bela Vista Abraço para Izinho Oizinho E o Marco Não Gente boa Ali o tiro de meta Foi marcado impedimento De ataque A bola sobrando ali Com o Varley Varley sai do campo de defesa Toca lá na frente Buscando o Berimbau Berimbau ganhou Saiu pelo meio Botou no meio dos dois Saindo as do Berimbau Tentou sair Perdeu a jogada E o árbitro marcou Pegaram o Berimbau Saiu de novo Né Dido Jogo muito truncado Pegaram o batuqueiro Ele tentou sair de dois O Charles Deu um totózinho O Charles Camisa cinco Ali na linha Que divide O campo Segue zero Três de estrada Zero Bela Vista Falando em nome De Anailton Mármores E Granito Anailton Mármores E Granito Fica na Bela Vista Por volta da Bela Vista Lá Rinaldo Você quer dar um talento Na sua casa Anailton Mármores E Granito Tem tudo o que você precisa E necessita Você liga no nove 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 oito Vinte e quatro Sete Três vinte Nove nove Dezessete Sessenta Setenta e um Anailton Mármores E Granito Lima Aleu Anailton Abraço pra você Galera bonita Eu falo em nome De refrigeração De refrigeração Dantas Concertos E vendas De peças Para geladeiras Fogões Microondas Vendas Instalações De ar condicionados Em toda a região Entre em contato Do três Dois E meia Um Meia Cinco Quatro Quatro Peças Já sua visita Técnica Refrigeração Dantas Avenida Antônio Rodrigues Nogueira Saída Serrinha Barrocas Faça o seu orçamento Através do sete Cinco nove Oito Oito Zero Dois Nove Meia Meia Dois Olha a bola Descendo ali Com a equipe das três Estradas Ela vai lá pela direita Bola trabalhada Foi na linha de fundo Vai fazer o cruzamento Cruzou A bola bate no Zanguil E sai pela linha de lado Arremesso para a equipe Das três estradas Fazer a cobrança Lá com o Alain Aleu Alain Em nome de Costa Seguros Tem empréstimo pra você Dinheiro garantido Na hora Só na Costa Seguros Alô Dona Ana Pataíba Em frente ao Bradesco Aqui na cidade de Serrinha Arremesso já cobrado A bola sobrou Novamente Saiu Mais outro arremesso Mais um arremesso ali Para a equipe das três estradas Fazer a cobrança Digital Telecomunicação A sua internet Cem por cento Fibra ótica Bomboniere Doce Bom Atendemos no atacado E no varejo Dispomos de um completo E variado Sortimentos de bombons Chocolate Chicletes Doce de várias marcas E sabores Bomboniere Doce Bom Agora também com Uma linha completa Para sorvetes e açaí Na Praça da Federação Em Serrinha Fica meu amigo Evódio Ali mais uma falta O jogo truncado É falta Toda hora Neto A gente narra pouco Porque o jogo não anda Neto É truncado Pois é Lima Muitas faltas Jogo muito A todo tempo parado Todo tempo Vai A Bela Vista O Tchula ganhou Da grande era Bateu Segura O Michel Esse Tchula Se deixar Essa viradinha dele É caixão E vela É o fazedor de filho Também faz gols É o Tchula Camisa Ele teve a oportunidade Ele teve a oportunidade ali Não é Neto O Lima Sete minutos de partida Sete faltas Sete faltas Uma falta por minuto Se for nessa atuada Vamos para cinquenta faltas Verdade Verdade Cinquenta não É cinquenta Porque é quarenta e cinco Vamos botar os acréscimos É verdade Muito parado o jogo Muito lento Isso Agora é para as três estradas Vai para a cobrança ali Parece que é um zagueiro ali O camisa três O Maurício Vai para a bola Aliás não O Maurício está do lado de cá O Maurício é pequenininho O zagueirinho não é Olha a bola levantada Na grande área Vai passando De cabeça Cortou a zaga Sobra novamente Aqui na direita e na esquerda Mas já houve falta Mais uma Neto Pode anotar mais uma aí Mais uma falta Odida Manda o O doutor dormiu O doutor Doutor Colchões aí Dá um Um colchão aí A Tula Viu Pode deixar Aí quem vai cair Três paga Tá bom Doutor Bahia Colchões Alô Nadilson Tula faz a dor de filho Necessita de um colchão Que está demais É Manda parar esse cara aí Só para com o colchão De lá do doutor Colchões Doutor Bahia Colchões Dá um Doa um colchão Para a Tula Para ele dormir E parar de fazer filho É isso mesmo Alô galera bonita Da Mundo do Real Artigos para casa Matéria ou escolar Cama Mês e banho Também Olha a equipe Das três estradas Chegava A bola foi cortada Bela Vista Toca aqui na direita Já perdeu a bola Sai Três estradas aqui Com a bola dominada Já toca na frente Tentou de primeira Toca pelo meio Já ganhou ali Seu café da manhã Por parte das equipes Querendo acelerar o jogo O tempo todo Não tem jeito A partir de agora Vai ser assim Muitos erros de passe Demais Demais Mais uma falta Dessa vez o árbitro Não deu A bola sobra Epa Aí você caiu sozinho Quer chamar o árbitro De ruim Desce ali O Varley Tocando bola Tocou errado A bola volta Com a Bela Vista Limpou Gabriel Carregou Brunito Gabriel Fez o cruzamento Na área Buscou lá na grande área Seu companheiro Ele ganhou Limpou É dois na marcação Ali caiu Falta Quem é ali Daqui a numeração Ninguém vê É o Doc Doc Camisa 10 Da equipe da Bela Vista Fez um lado Puxou pro lado Pra outro O 17 Alan tava ligadinho Deu aquele totózinho Falta marcada Falta aqui Vai levar perigo Contra a meta Do goleiro Michel E aquela zoadinha De empurra e empurra Começou ali Limpou Verdade Empurra e empurra Aqui o Joelison Falando Três estradas Dois a zero Um gol de Caburé E o outro do Berimbau Olha só Vamos ver se você acerta ele Né Joelison Abraço pra você garota Falta perigosa Ali para A equipe da Bela Vista Vamos lá Cruza os dedos Galera das três estradas Vai pra bola O árbitro tá anotando Tudo por ali E tem torcedor Pra falar com a gente Fala torcedor Valeu meu jovem Muito obrigado Eu tô por cá Eu tô por cá Tô ligado É o Almir da Serra Grande Valeu Almir Abraço meu velho Demora pra cobrar uma falta Pra anotar um cartão E saiu Mais um ali Viu Dida Mais um cartão amarelo ali Pra alguém Da equipe das três estradas Se não me engano Foi pro Varley Né Mas depois você confere aí Valeu Dida Olha a falta A barreira andou Ele vai lá Corrige novamente Tá tudo certo Vamos pra bola Atenção Agora sim Foi autorizado Foi pra bola Bateu fechado Segura o goleiro E dois tempos Chegou ali firme Já bota Na velocidade Olha que bola lançada Aqui na grande área Vai marcar Sai o goleiro Bateu Defende o goleiro Voltou a bola Novamente ali Foi o Júnior Uma jogada rápida Ali Neto O goleirão Saiu ali O Michel Saiu muito bem Essa jogada rápida Com o Júnior Epa Tem que levar cartão aí Que passe do Michel Viu Lema Do Michel Verdade Que passe Daí foi pro 23 É Dida É 23 É Que tomou o cartão Agora foi o dois Matheus Matheus Zorreão Matheus Zorreira O filho de Dego O filho da Totó O sobrinho de Nildo Chegou por trás Na sequência de falta Perdido de pênalti Muito mais Matheus Chegou dando No tornozelo Recebeu a chapinha amarela Lema Mais uma É verdade Para Vidrobox Vidraçaria Tudo que você precisar Para sua casa Ficar mais bonita Mais elegante Mais charmosa Você encontra Na Vidrobox Vidraçaria Temos box Para banheiros Espelhos personalizados Portas e janelas De vidros Guarda copos E corrimãos Tampas de mesas E prateleiras Vidrobox Vidraçaria BRC16 Também Em Serrinha da Avenida Manuel Novaes Em frente a JG Olha a bola Trabalhada de cabeça Passa pela linha de fundo É escanteio Para a equipe Das três estradas Fazer a cobrança Né Dida Sim a bola foi cobrada Pelo O Varley A zaga da Bela Vista Tentou tirar Desviou Tiro de canto Tá lá o camisa Dezenove Vigiano Vigiano a cobrança Leymar É o Giano a cobrança É o Memor Né Neto É Leymar E as duas melhores chances Desse segundo tempo Foram criadas Por ligação direta Uma agora Com o goleiro Michel E a outra O Tula Foi saindo ali De frente Para o crime E acabou chutando Nas mãos do goleiro Michel Olha que jogada Ali do Tula Chega o zagueirão Cortou pela linha de fundo É escanteio E a galera Reclamando ali Que houve um pisão No zagueiro O Maurício E a galera Foi para cima Do jogador Ali da equipe Da Bela Vista Dida O Tula Botou a bola na frente E aí O Maurício Chegou Deu um carrinho Houve um choque Da cabeça do Maurício Na perna do Tula Mas não foi intencional Não foi intencional Eu vi o mesmo lance Que você viu Exato E saiu amarelo Naquela jogada Lá perto da trave Com o jogador Dock Com a camisa 10 E o Alain O camisa 17 E aí Os dois Receberam a chapinha amarela 10 Dock 17 Alain Os dois amarelados Aí para As equipes De Bela Vista E três estradas Eu vejo que O Dock Está um pouco Desaparecido do jogo Você não acha não Neto Pelo futebol Que ele joga Eu acho que o Dock Está um pouco sumido Não sei se é a marcação Também É o Dock O Jambinho O Jambinho Nem falei o nome dele ainda Exatamente O Tula Que está ali Se virando nos 30 Isso Tentando algo Da mesma forma O Júnior Também muito apagado Na equipe das três estradas O Birimbau Oscilando muito Os momentos Dentro da partida Está um jogo Está um jogo truncado Lima Um jogo Muito Brigado Muitas faltas A parte física Está imperando na partida A parte técnica Ficando de lado Quem fizer um gol Aí Está classificado Lima Pelo andado Da carruagem Pelo contexto Que nós estamos vendo No momento Sim É verdade Olha o escanteio É a Bela Vista Que vai para a cobrança Do escanteio Já foi autorizado Levantou Da grande área De cabeça Cortou a zaga Volta novamente Bola puxada Pela linha de fundo O árbitro Deu uma falta ali Não foi dida Deu uma falta Assim de ataque Segundo o árbitro Deu que o Tula Ter empurrado O zagueirão Maurício Falta marcada Está tudo ali no zero Para a Bela Vista Zero Também para as três estradas Tudo isso em nome de JP JP Ar-condicionado E manutenção Lá você vai ter a manutenção Do seu ar-condicionado Do seu carro Lá você vai Também meu caro Reinaldo Morales Aí vai lá Chegando na grande área Corta a zaga Voltou novamente Com as três estradas Bateu direto Segura o goleiro Da Bela Vista E aqui o torcedor Está ligadinho com a gente Fala torcedor Boa noite Lima Estou aqui ligado também Parabéns pela transmissão Você E Dinda Negão Estou aqui no meu amigozinho Estou aqui assistindo também Viu Lima Esse aí é o Jesse Valda Né Dida Verdade Um abraço a ele Meu amigo Jesse Valda Esse cara tem o amor De me chamar de Dinda Eu não sou mulher não Eu sou homem Rapaz Macho Cabra macho Eu não sou da Nada contra Mas não sou da era LGBTQIA Mais não Eu sou homem porra Dinda Masculino Homem Macho Doido Bruxo Eu conheci um cidadão Dinda Não posso Não quero dizer Que é o seu caso Que deu Deu pro outro lado A partir de 60 anos É problema dele Quem gosta de cobre Ézinho Também Também Eu estou fora Nada contra Deus é bom pra todo mundo Mas eu estou fora Com certeza Olha a bola Descendo ali com as três estradas Lá pela direita Vai assistindo Na raça Na russa Chegou na grande era Corta A zaga da Bela Vista Pela linha de lado As três estradas É um time mais retraído Hoje Mais Mais preocupado com a marcação Mas quando sai pra jogar Ele sai pra valer Lá vai novamente As três estradas Lá na grande era Fez o giro Limpou A bola cruzada Na grande era Corta a zaga novamente A bola vai voltar Com as três estradas De novo Mas chega a zaga cortando A bola desce com Bela Vista Bota na velocidade Lá vai ali o zagueirão Pegou Pegou ali O árbitro marcou Mais uma Neto É Lima Mais uma E pelas características Que você citou aí Mesmo assim A equipe das três estradas Eu acho que está chegando Com mais perigo Está levando mais perigo A defesa da equipe De Bela Vista Reinaldo Escuta a doutor Bahia Colchões Segura aí Ô Dida Pode falar aí na transmissão Que eu vou dar dois travesseiros Pra quem fizer o gol Da vitória do time de Bela Vista Viu? Um oferecimento Da doutor Bahia Colchões Viu? Está aí Reinaldo Dois travesseiros Doutor Bahia Colchão Ô doutor Bahia Arrumo os travesseiros Aí também Pra aquele camarada Que dorme no sofá Chega de madrugada Viaja muito Roda essa Bahia inteira Quando chega cansado Aí esquece de ir pra cama Bahia Arrumo um travesseiro Pra esse pessoal Da Marketing 3 Também Pelo amor de Deus Faça uma gracinha Mais uma falta Viu Neto Quantos minutos aí Neto Pra lá Trinta e nove minutos Ô dezenove Meu amor de Deus Dezenove minutos E Quantas faltas Doze faltas Rapaz O torcedor agora Deu pra passear Na arquibancada Vai pra lá E vem pra cá As meninas mostrando Pernas Mostrando o corpo Mostrando beleza E a gente aqui E você olhando Ah não tem jeito Olha a bola na grandeira De cabeça Segura o goleiro Boa noite Quem gosta de dormir Na Marketing 3 É quem viaja muito É quem dirige muito Viu Aí tá na cara Falta ali Mais uma falta Para a equipe das três estradas Fazer a cobrança Vai para a cobrança Ali o camisa 15 E o leque O leque já cobrou Bota lá na frente Buscando o Jean Ali apertado Segurado Mas aí o Jean Sai de boa Jogando muito o Jean Toca mais atrás Ali buscando O Júnior Júnior habilido Epa Que jogada bonita Passou legal Bota na frente Tenta devolver Devolveu errado Ali o atacante Da equipe Das três estradas A bola volta Novamente Da dividida ali Vai sobrando Com a equipe Da Bela Vista Epa O jogo tá truncado Vai tomar cartão amarelo Ali de graça Pense no jogo difícil Pra se trabalhar Dida É Leimão O Varley Aquele volante O marcador Que dá no osso Jambinho Foi pegar a bola Rápido E aí começou Aquele empurro E empurro A Lucas Deu aquela Distanciada De jogador E vamos ver O que vai acontecer A cena dos próximos Capítulos Não é Leimão Vai chamar os dois E fala Epa É Conversa de pé de orelha Ali com cada um E fica tudo de boa É Vai Jambinho E vai Varley É Mandou chamar os dois É Não vai ter cartão pra ninguém Vai ser só conversa De pé de orelha É Vai dizer assim Epa Eu gosto da postura do Lucas É mascaradozinho Mas é um monstro Não Mas ele sabe trabalhar Nosso amigo lá de Aracir Se enrolou toda essa semana Lá em Tucano O negócio foi sério Quem? Franklin Ney De novo aquele bicho Entrou em polêmica Novamente Eita Franklin Ney Vai dirigir o ônibus Descolar Não É doido Ele vai criar problema Com as crianças Ele tem problema mental Não pode não Desce ali a equipe Da Vela Vista O Reinaldo Se deu risado aí Parou É neto aqui Rapaz Ele é problemático Ele Ele quando Já viu Ferraz falou assim Que eu sou igual O papel higiênico Quando eu não faço merda Na entrada Faço na saída A mesma coisa foi que nem É verdade É verdade Olha a bola trabalhada Chega a saca cortando A equipe das três de estrada Vai saindo aqui Pelo lado esquerdo O Júnior tentou segurar Donde eu E aqui o torcedor Fala torcedor Lima Eu percebi aí que Dinda aí gosta muito do Izinho Apesar dele tá fazendo jogo duro Mas ele gosta muito Olha a Bela Vista Na cara do gol Vai marcar Segura o goleiro Que costurada foi essa aí Dinda Quem foi Dinda O Jambinho O Jambinho recebeu No X1 ali Saiu de 1 no segundo Deu uma pancada O goleirão Michel Tava no lance No meio do gol Fez a defesa Lima Segue Bela Vista Segue Zero Bela Vista Zero Três estrelas Vai Jambinho Vai Jambinho Novamente Fernizando Ganhou ali o tiro de meta Ele queria escanteio Mas o árbitro disse Que foi tiro de meta É O banco de Bela Vista aqui Levantou todo mundo E vai mudar Aqui Bela Vista Reinaldo Na moral Vou te falar a verdade Se tu botar esse áudio Desse cara de novo Eu sou da transmissão Cara chato da pôr Só fala ele Vestindo no jeito da desgraça Não é rapaz Tem mais gente aqui Pra falar com a gente Quem é aqui O torcedor Fala torcedor Fala Reinaldo Beleza Aqui é o Carlos Tô aqui em São Paulo Aqui de hoje Na programação de vocês Não perco o jogo Sempre tô assistindo E comentando também Pra dar engajamento Parabéns aí pra vocês E Três estradas Merecem chegar Três estradas Bela Vista Eles ficam muito felizes Porque time da zona rural Não tem valor Então o valor Tem que ser dado É quem merece Eles estão de cada vez Ter chegado já Assim de final E que Deus abençoe Que vençam melhor Mandar um grande abraço Aí pra vocês Do Marques de Três Que não tem um pouco Não tem Muitos patrocínios Mas tá fazendo um belo trabalho Que Deus abençoe Forte abraço Aqui de São Paulo Obrigado meu irmão Obrigado aí Pelo reconhecimento do trabalho A galera de São Paulo Tá jogando duro E aqui também O Lino Meu amigo Tá lá em Minas Gerais Tá em Patinga Ligado É o meu amigo aqui Ó O homem lá de Nilo Conhece Nilo né Dida Já jogou muita bola com ele Né Dida Torcedor do Palmeiras Batia mais do que acerto Ô Reinaldo Mudou a equipe da Bela Vista Viu Saiu o Nego Matadouro Para a entrada de Juan Juan Pedro Filho de Pedro lá Do Pedro Do Alto da Bandeira Com a camisa dezenove Vinte 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 Ó o Juan Pedro É isso Amanhã tem abertura do campeonato Lá dos enferrujados Né Dida Vamos estar por lá também Amanhã tem jogo Na comunidade do Alto Alegre Entre Cruzeiro do Corralinho Tentando se reabilitar E a equipe do Alto Alegre Líma Vai lá Desce aqui da Bela Vista Na grande área Chega a zaga cortando Subiu Desceu Vai na dividida aqui O Júnior Chega a zaga cortando Porque o Júnior É bom de bola Se deixar Ele faz gol bonito O homem é bom É habilidoso Esse menino tem quantos anos Você conhece ele? Ele é liso Não Eu não sei a idade dele Mas vou me informar aqui É sério Se botar mais um áudio Desse Marconi Tá vendo Marconi Você quer fechar minha transmissão É Marconi Cara chato da porra E tem jogador Diga Neto Como é que está o nosso chat aí Neto Nosso chat Até o momento O pessoal está ligado Mais na partida Agora ali uma coisa Que me chama a atenção Um dos pontos fortes Dessa equipe da Bela Vista Durante essa competição É esse lateral direito Matheus O que Dida Negrão Chama de orelha E agora eu estou Notando aqui Fazendo a leitura do jogo O Júnior Está bem aqui Ao lado dele Para impedir os avanços Do Matheus Só que tem um problema A equipe das três estradas Está forçando muito o jogo E está com muita ligação direta Muita ligação direta Tentando surpreender A defesa de Bela Vista Bela Vista tem a bola Parte para cima E as três estradas Assim que recupera Esse lançamento Essa bola esticada Para o jogador Júnior É verdade Agora sim O Júnior Se fosse mais esperto Como ele está sendo Muito bem observado Pelo Matheus Dava uma fugidinha Jogador atacante Abelidoso Dava uma fugidinha Reinaldo Vinte e cinco anos Júnior Vinte e cinco Mas Lima Isso também é para inibir As descidas do Matheus Que era um ponto forte Da equipe de Bela Vista É um com medo do outro Exatamente É É isso aí Tem jogador Das três estradas Saindo de maca Mas escuta o áudio aí Não é que ela não paga comercial Nem de bônus Lima Nem de bônus Nem de mão de vaca Rapaz a mulher lá Não dá Não dá risada Nem de bônus Tá ligadinha com a gente lá É o melhor bolo da região Como o Nildo lá já Experimentou Bolo para aniversário Batizados Casamentos Velórios Lá a gente faz para todo mundo Nem de bônus Você pode Tu viu galo hoje na rua Não vi não mulher Quem é que tá falando Meu Deus Se eu vi galo na rua Quem diabo é galo Ô Dida Oi Pedro tá perguntando aqui Dida fala tanto que Zinho não lava as mãos E você quando vai ajudar a Neide Você lava as suas? Se ela for depender de mim pra ajudar ela Tá lascado Ai ai Aqui bola Arremesso pra aqui Da Bela Vista Já cobrada Chega a zaga cortando Eu observo rapaz O Jean O Jean Dida e Neto O Jean e o Caburé Os caras correm o campo todo rapaz Os caras não cansa não Que saúde é essa meu irmão? É se entrega mesmo Muita vontade Muita raça né Muita determinação Aliás Toda a equipe das três estradas né Mostrou muito isso Principalmente nessa parte Nessa parte final do campeonato Muita garra Muita determinação E por isso foi Credenciada A estar disputando a semifinal Não foi por acaso Três estradas que vem numa base boa Foi campeão da série B Vem pra série A E realmente tá mostrando Que a zona rural Não pode ficar de fora Destas competições A zona rural predominou Na semifinal né Com certeza Três equipes Na semifinal Pois é Olha isso que eu tenho Pra Bela Vista Levantou na grande área De cabeça Segura O goleirão Michel O homem tá pegando Até sinal de wi-fi Dida Tá naqueles piques O Michel Bom goleiro Michel O Gabriel recebeu A bola do Jambi O tiro de canto Cabiciou para o chão Mas o Michel tava ligado Fez a defesa da pegada diferente Falando em nome de Marquinho Do transporte É o Marquinho da sessão Parceirão forte Ligadinho na nossa transmissão Lima É lá A chapada Grande chapadão Amanhã tem rodada Do campeonato de Máster De Serrinha E o time das três Do recanto Joga amanhã no CSU Olha a bola Trabalhada ali Com a equipe das três estradas Lá pela direita Ali é o Caburé Dois na marcação dele A bola saiu Pela linha de lado Porque se não Marcar dois Não segura o homem O homem é um gigante Pra jogar Costa Seguros Alô você aposentado Pensionista DDSS Servidor público estadual E federal A Costa Segura Tem dinheiro pra você Isso mesmo Lá também você troca O limite do seu cartão Por dinheiro O saque do FGTS Também é da Costa Segura Fica em frente O Bradesco Em Serrinha E nesse calor Que calor está fazendo Pra aliviar o calor Só na refrigeração Dantas você tem Ar-condicionados Você conserta seu ar-condicionado Compra o novo Manda instalar Deixa tudo bonitinho Porque o calor tá demais Olha isso que não teve A três estrada A bola cobrada Caiu na grande era Pediu falta O árbitro disse que não foi nada Chega mordendo ali No calcanhar o Birimbau Roubou a bola Desce as três estradas Pela direita Novamente Chegou apertado ali Pela Zaga da Bela Vista Já sai jogando rapidamente No um, dois No um, dois Botou na frente É liso Botou no lado esquerdo Lá vai Bela Vista Fez inversão de jogada Errado Agradeceu aí o goleiro Michel Já sai jogando rapidamente O Michel Bota lá na frente Chega a Zaga cortando Cortou errada A bola vai voltar com o Júnior Ele é abelidoso Júnior Tocou mais atrás ali A bola volta Ali com o Jean Lá vai Jean Ele para Pusca Pediu lá Tá desesperado Pedindo Ali pela direita Ele tocou Lá na direita Com o lateral O jogador que é o Alain O Alain toca novamente Foi na linha de fundo O Caburé bateu direto Para fora Que pancada O Bilimbol ficou doido Ali na grandeira pedindo Toca aqui Toca aqui Toca aqui Ele não deu de dar Em verdade O Alain recebeu O Alain recebeu A bola do garoto Caburé que devolveu O Alain devolveu No Caburé Todo mundo da área Mas o Caburé Deu uma pancada No canto esquerdo Do goleiro Néu Segue zero Bela Vista Zero Três estrada Jogador no chão Lima É um tiro de meta Para a equipe Da Bela Vista Fazer a cobrança Galerinha bonita Que nos assiste de casa Obrigado Oi Neto O Josimar Ferreira Aqui ó Manda um salve Para a comunidade Da Alagoa do Canto Em Telfilândia Josimar Ah que beleza Alagoense campeão Ah foi campeão Foi claro que foi Você estava lá Ah foi Nós estávamos Você estava lá Esqueci Oh Reinaldo Linho Está perdoado Olha a bola Chegava ali com as três estradas Ganhou da grandeira Chega a zaga cortando Sai jogando rapidamente Ali no setor defensivo Gabriel tocou errado Volta novamente Três estradas Cresceu no jogo Nesse finalzinho Caiu Pediu falta O Alain disse que não foi nada Já sai Bela Vista Toca na esquerda Que bolão Lá vai Bela Vista Botou velocidade Lá vai o zagueirão Para cima dele ali Aliás os dois zagueiros A dupla combinou Tu pega por baixo Que eu pego por cima O Maurício Rubinê Dida É arremesso Para a equipe Da Bela Vista Fazera Cobrando salar Pelo lado esquerdo De jogo As três estradas Parece que vai mudar Já cobrado Desce a Bela Vista Novamente Lá da grandeira Tocou por dentro Passou Limpou Pediu Vai bater Bateu direto Que tranquilidade Desse goleiro Que tranquilidade Desse goleiro Que cara frio É esse Desse daí Mata qualquer atacante Rapaz Verdade Lima O garoto Michel Que goleiro Moralizado Tranquilo E parece Mique é novo É até para ser Observado Alô Serrinha Aliás a galera Está perguntando Serrinha vai disputar O intermunicipal Eu não vejo Ninguém Observando aqui Ninguém Aliás Como a gente Está transmitindo A galera Assiste de casa Também acho Acho que vai ser Isso mesmo O Lima O Michel Além de ser um ótimo goleiro Está fazendo uma competição Muito boa Está indo muito bem Nas suas performances É o principal Meio de ligação Agora da equipe Das três estradas A bola parou Na mão do Michel Logo em seguida O Michel faz o lançamento Para seu ataque Ele arma logo Contra-ataque Arma logo Contra-ataque Está ensaiando Para pegar essa defesa De Bela Vista Com as calças na mão Já ensaiou umas três vezes E deu certo Pois é Dida mudou aí Né Dida Dida Cadê você Dida Teve mudança aí Arremesso Já cobrado ali A bola trabalhada Pela equipe Da Bela Vista No setor defensivo O Gabriel Está com ela dominada Para o Gabriel Já toca novamente Lá pela esquerda A bola sai ali Com o garoto Que é o Reinan Tenta passar o Reinan Já deu certo Passou aqui Equipe da Bela Vista Pedindo Na velocidade Ele toca curtinho Aqui pelo lado direito Fez o giro ali O camisa 10 O jogador doc Passa o doc Deu lá do lado Saiu para receber Toca por dentro Chega o zagueiro Aliás aquele zagueiro Ele deu o que? Um metro e quanto Neto Mas é bom para danar Maurício né? Maurício rapaz Bom zagueiro Está fazendo um campeonato Excepcional Muito bom Boa recuperação Rápido Bom tempo de bola Tamanho não tem não Mas habilidade tem Joga demais Mudança dupla Na equipe das três estradas Viu Lima Saiu o Birimbal Com a camisa 10 Para a entrada do 13 Bruno Bruno com a 13 No lugar do Birimbal Saiu também o Fábio Com a 23 Para a entrada do Neném Camisa 16 Lima Neném portanto 16 é? Correto Correto 16 Duas mudanças aí Cansaço Neto Você viu isso aí? O jogador estava cansado O Birimbal O Fábio Lima Eu suspeito que o Birimbal Tenha sentido alguma coisa Que ele caiu ali no primeiro tempo Se queixando de algum incômodozinho Eu acredito que seja isso Porque um jogador Com o poder de decisão Que tem o Birimbal Em um jogo desse Não pode ser substituído Por qualquer coisa Por outro lado Eu acredito que o Neném É para dar mais uma oxigenada Nessa Nessa ligação direta Do Michel Para o ataque Acabar ajudando o Júnior Para tentar surpreender Essa defesa de Bela Vista Verdade Verdade Então está aí Duas mudanças Na equipe das três estradas É E Vai tentar ir para cima aí Porque Quem vencer está na final Quem vencer está na final Do próximo sábado Aqui com transmissão Da nossa equipe esportiva Marquinhos em Três Já recuperou as três estradas A bola A primeira vez ali Nos pés do Neném Botou lá na frente Chega Epa Levantou o pezão ali Cartão amarelo É para quem ali Deu Gabriel Gabriel né Gabriel camisa De número quatro Gabriel chegou duro ali E atingiu o jogador Do ataque da equipe Das três estradas E ali Se tiver um bom cobrador É muito bem ali Rapaz A torcida parada Pouca zoada E o jogo vai chegando A sua reta final No zero a zero Estamos entrando agora Naqueles dez minutos Críticos Muitos jogos Foram Foram Definidos Foram resolvidos Durante esses dez minutos Finais aí Então é bom ter cuidado A própria A equipe das três estradas Nos últimos dez minutos Foi buscar empates Principalmente Contra Esses três Contra a Zé De Quelec A equipe Vinha perdendo Foi buscar nos acréscimos Uma equipe que gosta muito Desse final de jogo Vai entrar aí o número nove Da Bela Vista Verdade Lima Vai sair o Jambinho Com a vinte e um Jambinho com a vinte e um Para a entrada do Tiago Cabeça Tiago Cabeça Camisa de número nove É o filho do Fia Da Bela Vista Renomado no futebol Jogador Rápido Habilidoso É Um Posso dizer É um gás a mais No ataque da Bela Vista Eu gostava dele mais Quando criava cabelo Aí cortou o cabelo Virou sanção Perdeu as forças A idade também chega É Ele também Ele não tinha o cabelo grande Nida É Ele tinha uma época Que tinha cabelo grande Era cantor de forró parece Ali ele jogava demais Eu lembro Depois cortou o cabelo Caiu o futebol também A idade chega Também Também Olha a falta Para a equipe Das três estradas Quantos minutos Leva Trinta e sete minutos Vai pra bola ali Tem o Varley Correu o Varley Aí não Varley Aí E papai Aí você me decepciona O Lima E o Jambinho Que acabou de sair da partida Agora O jogo de Jambinho Hoje se resumiu Naquela arrancada ali Viu Lima Muito apagado Muito Não foi muito bem O Jambinho hoje não Aliás O trio de ataque Das três da Bela Vista Que geralmente É o diferencial da equipe Junto com esse lateral Mateus Muito abaixo No jogo de hoje Não sei se sentiu o jogo Não sei se a tensão O nervosismo Muito abaixo O ataque de Bela Vista É Muito abaixo mesmo O Edmilson Está mandando aqui Olha o Michel Era o goleiro reserva Da seleção de Serrinha Reserva de Caique Quem já conhece ele Trabalharam juntos Na seleção de Serrinha Olha aí Então Está bem explicado Porque essa categoria toda Né Neto Então já Um goleiro que já é Bastante conhecido aí Ah já é tarimbado Tem uma bagagem boa Né Bom goleiro realmente Michel Bom goleiro Obrigado Edmilson Obrigado pela informação Como sempre Você e Buja Sempre preciso Goleiro artilheiro Né É Fez gol aqui Fez gol aqui Fez gol aqui Três estradas em Santa Fé O Zé Diogo fez nele Ele foi lá e descontou Descontou De pênalti Ou foi vice-versa De pênalti De pênalti E aqui o torcedor Fala torcedor O Lima meu amigo Me diga aí rapaz Dina Negão Ele convidou alguma vez Para comer um frango Na casa dele Aquele tradicional frango De curruta Porque se não Já vem quem tem moral Com o Dina Negão aí É Reni Maia Rapaz Reni Maia está molando Os dentes Para comer frango de novo Na casa dele meu amigo Dina Negão Que tem que grande Viu Lima É assim que a gente sabe Dos amigos Tem cachorro amigo E amigos cachorro Viu Jacivaldo Então Eu acho que Podemos considerar Nosso repórter Como Neto Eu limpo Eu estava anotando aqui Como é aí Tem amigos cachorro Tem cachorro amigo E amigo cachorro Não 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 Dina Negão É nosso amigo É nosso amigo né Tira o cachorro Deixa só o amigo Só o amigo É Está vendo Dida Não vendo nada Calado Também quer ficar calado É Lucimário É Lima É Nascimento Né É A bola chegada na grande era Vai ajudar O chutou Voltou novamente Três estradas Bate na zaga Vai saindo pela linha de fundo Escanteio Chegou bem aí Três estradas Dida Dida Diga Gou sim Mas a zaga de Bela Vista Fez um bloqueio A bola bateu Ali na defensiva de Bela Vista Não deu pra ver que era O O jogador Tiro de canto Equipe das três estradas Jean Camisa dezenove Parece-me que vai lá na cobrança É Vai para a cobrança Lá pelo lado esquerdo É o camisa Treze Que entrou agora É o Bruno Bruno É o Bruno que vai pra cobrança Como diz o Pedro Santo É o Bruno Vai pra cobrança Lá pela direita o Bruno Já foi autorizado o Bruno Foi pra bola Levantou na grande área Segundo o pau de cabeça A bola vai saindo pela linha de fundo É tiro de meta Pra fazer a cobrança ali O rei Oi Ia perceber o que o Pedro Quando ele vai falar algo Ele Como diz o Matuta Ou como diz o Pio Só fala Tá aí assistindo a gente Ele tá assim Pra Bela Vista O Dida O Fiat tá dizendo aqui O Lima Na época que Os cabelos grandes de Tiago Ele só tinha 25 anos É E era veinho Viu Era veinho E aí Desde conhece o Tiago Há mais de 10 Ele já tem seus 35 anos Por aí né Dida Já tá bem idoso É A galera do nosso Tik Tok Um grande abraço Pra vocês também Acompanhando No Tik Tok Estamos por lá também Com a nossa equipe Marketing 3 Levando a emoção Do esporte E pra você que está assistindo a gente Já se inscreveu no nosso canal Deu aquele like É Isto mesmo Compartilhou com seus amigos Ainda não Faça agora Ajuda a nossa equipe Marketing 3 Se você quer ajudar Com aquele piquezinho 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 Então manda pra nosso Nosso PIX Que é o 75991190248 Eu falo Em nome do Mundo do Real Artigos para casa Material escolar Com os melhores preços Da cidade e região O Mundo do Real Tem tudo o que você precisar Desce Bela Vista Foi puxado É falta Falta E vai mudar de novo Três estradas Dida É isso Leymar Vai sair o garoto Júnior com a onze Para a entrada do 21 Caio Caio Laele 21 Leymar É O Júnior É a esperança de gol Da equipe das três estradas Deixa o campo E aí Neto Quem é que vai fazer agora Três estradas Pra fazer gol É Leymar Eu acho que O Júnior Deve ter sentido A parte física Porque correu muito o Júnior É Principalmente nessas esticadas Do Michel Acredito que o Caio Vai entrar pra fazer Essa mesma Vai entrar Pra fazer essa mesma função Do Júnior Cair aqui nas pontas Descansado Pra quem sabe Eu ainda bato Na mesma tecla Quem sabe Surpreender a defesa De Bela Vista É verdade Bela Vista Eu esperava mais Futebol Porém é um jogo Que não tem bola rolando Tem mais falta Jogo muito pegado É um jogo decisivo E vamos pra pênalti Viu Neto Pelo que eu tô vendo Vamos pra pênalti Até aqui Lima 42 do primeiro Do segundo tempo Um jogo muito fraco Tecnicamente Muito fraco Desci ali As três estradas Novamente A bola cortada Pela zaga Vai sobrando lá Pelo lado esquerdo Com o lateral O jogador Da equipe Das três estradas Da Bela Vista Saiu lá na frente Toca Errado A bola volta Na equipe Das três estradas Novamente Cresceu no jogo Toca lá na frente Encontrou O seu companheiro Mas saiu jogando De boa A equipe da Bela Vista Já passou ali por dentro Tentou passar Novamente Caiu na segunda Caiu na primeira Na segunda Primeira, segunda Na terceira Houve falta Já cobrado rapidamente A bola trabalhada Lá na frente De cabeça Encostadinha Naquela do gol Vai marcar Saiu o goleiro Ele bateu E nasceu E gol Que jogada linda Linda, 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 linda Linda Deixou o atacante Na cara do gol Ele escolheu o canto E tocou E saiu pro abraço Tudo começou Dedo do treinador Lima Tiago Cabeça Entra no seu terceiro Toque na bola Sofreu a falta Foi rápido Tocou rapidamente Deram por cima Do Tchula Que de cabeça Devolveu Tiago Cabeça Ele cortou o cabelo Sansão perdeu as forças E ele não Tiago Cabeça Até o momento É a solução Lima Apenas um toque Na bola Pra botar ela Pro grande Pra botar ela Pra o Michel Ir buscar no fundo Da rede Uma jogada De inteligência E o papai gostou O papai Vibrou De frente A televisão Neto É o gol Que leva Bela vista Final do serriense É, Lima 44 Do segundo tempo É Vamos esperar Só os acréscimos Aí do árbitro Mas Tá na hora Do comentarista Pegar a onda Perfeita, né Eu falei que Esses 10 minutos Críticos Nós Mas eu quero morrer Seu amigo Nós já vimos Decidir jogos Aqui com esses 10 minutos Finais Então Hoje não poderia Ser diferente, né Lima Neto Neto Bela vista vai mudar Vai sair o atacante Tchula Para a entrada Do zagueiro Tássio Tássio Camisa de número 17 No lugar do 11 Tchula Saindo o atacante Para a entrada De um zagueiro, Lima É Tomara que ele não dê uma De Rogério Senna, né 4 minutos É Tomara que ele não dê uma De Rogério Senna De botar zagueiro E depois tomar virada Mas Futebol tem dessas coisas E aí o Fia Como não tá o paizão Em casa, hein Dida Como é que não tá o Fia Em casa, Dida Radiante Rapaz Pegava ali a equipe Das três estradas Canteio E ele taglitou aqui, ó Esse é meu filho Gol Encantou Boa, rapaz Ei, Fia Que alegria Fia A emoção Na comunidade De Bela Vista A emoção Que toma conta Da comunidade De Bela Vista Lá vai a bola Levantou No primeiro pau De cabeça testada Segura O Lironel Testou legal Testou pra baixo Né, Dida O zagueirão O zagueirão Da equipe das três estradas O garoto Da camisa de número quatro Rubinei Ele subiu bonitão Fez a pose Mas Nel tava ligado Leiman E desce Bela Vista Novamente Passou ali pelo meio Limpou novamente Ali Garoto da equipe Da Bela Vista Falta Pancada nele ali O Varley Vai lá E aí Varley Cabeça de gelo Pra não ser expulso Complicar mais ainda Chegou junto ali Olha que a numeração De Bela Vista É tão ruim Que a gente não vê A gente fica na dúvida Qual jogador foi As cores Da numeração É Dá pra ver A noite É o doc O doc É Já cobrado Arremesso Chegou ali A zaga cortando Ali com o Varley Olha as três estradas Neto Pode até ser desclassificada Mas é uma equipe gigante É Equipe guerreira Merece Merece É Merecia chegar na final também Neto Lima Qualquer das equipes Que chegassem a final Tanto Vitória Quanto Bela Vista Se fosse uma final Vitória e Bela Vista Vitória e Três Estradas Bela Vista e Santa Fé Três Estradas e Santa Fé Ia ser muito justo Pelo que as equipes Fizeram Durante a competição Lima Eu falei Durante o programa Semana Que Quem fosse pra final Não é porque é melhor Não Porque foi mais competente E tá dando Né Neto Pois é Lima Futebol é eficiência Futebol não é loteria Futebol não é jogo de bicho Futebol é eficiência É competência Você chegou lá Três vezes Fez três gols Seu Seu Olha as três estradas Na cara do gol Vai marcar Bateu Defende o goleiro Bateu direito Defende o goleiro Cresceu pro jogo Nel Dessa vez Gida A primeira bateu no Tássio Ele defendeu E vibrou Como se fosse um título A segunda Sobrou no Bruno Pé na direita Na bola Uma pancada Nel Tava em cima Em dois tempos Defendendo Olha 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 Nel Aí Olha a bela vista Aí Lima Neto A emoção Agora Vim de papo Nós já vimos A equipe das três estradas E buscar empates Aqui É E não foi Porque acabou Pois é Acabou Dida Acabou Lima Que jogão De bola Que jogão De bola Que semifinal Que jogão Ô Jean Ô Jean Fala aqui com o Jean Deram tudo Deram o que puderam Né Jean E foram agora Infeliz nesse gol A isso 44 Infelizmente Eles aproveitaram A última chance do jogo Conseguiram marcar E saíram com o agro O resultado deles Que se classificaram Um abraço Parabéns às três estradas A torcida E a vocês jogadores Pelo desempenho Por tudo que fizeram No campeonato Obrigado Da mesma forma A gente agradece Valeu aqui Jean Eu quero ver Lima Aqui Ô nego Ô nego Vem cá nego Na final agora Contra a sua equipe De onde você é Santa fé Qual o seu sentimento? O sentimento é É grande né Infelizmente É contra o meu coração Infelizmente Estamos nos lados opostos Mas vamos lá Vamos lá Vamos lutar pra ser campeão Aí fala aqui Deixa eu pegar aqui Ô Varley Não faltou garra Não faltou É Varley o zagueirão aqui Varley vem cá Varley Não faltou garra Vocês são irmãos Vamos parecer Tanta cena Não faltou garra Não faltou determinação Parabéns às três estradas Parabéns à torcida Parabéns a todos vocês Primeiro falar aqui Com o zagueirão É assim mesmo né Só um podia passar Baixar a cabeça Mantém o seu no chão E no próximo também não vai Varley não faltou garra né irmão Não eu acho assim velho Duas equipes boas Só infelizmente Só uma tinha que passar É Nosso time tá de parabéns Um time que veio Desacreditado Tava brigando pra ser rebaixado E chegar numa semifinal No campeonato seriense Muitos tentaram E poucos conseguiram E a três estradas conseguiu E só mandar um Um abraço aqui Pros meninos da banda Toque 10 Rodrigo Produções Pros meninos que vem nos apoiando Aí durante o campeonato E é isso aí velho Um abraço Valeu Boa sorte pra equipe de Bela Vista Valeu Eu falei com o Varley Esse joga demais Deixa eu pegar alguém de Bela Vista aqui Deixa eu pegar alguém de Bela Vista aqui A festa tá no estádio E Ô Doc Vem cá Doc Rapaz Não faltou garra Desempenho Coroado agora com Esse gol de Thiago Cabeça Né Doc É É o que A gente tinha falado lá Se não der na técnica Dá na raça E hoje foi assim Deus nos abençoou aí no final Saímos vitoriosos Pensa a linda torcida aí Que tá merecendo aí E pra O presidente do clube lá Clédio lá Que vem Fazendo uma luta do caralho aí Pra botar o time aqui Pra botar lá no campeonato O esse também Ele é melhor do estudo aí É tudo por ele aí Valeu Falei com o Doc aí Deixa eu ver se eu pego o Thiago Cabeça Pautou do gol O homem tá festejando aí Lima Onde é que eu vou achar esse cara aqui rapaz Onde é que eu vou achar o Thiago Cabeça aqui Ô Aí tá difícil né É rapaz Chega pra cá Cadê Thiago Cabeça rapaz É manda aí Porque o Paizão tá lá O Paizão diz que hoje vai tomar os três litros de uísque Deixa eu pegar aqui Pegar aqui Eu quero falar aqui Na hora que você entrou O Rinaldo até brincou É Ô Dida Ô O Paulo tá aí pegando tudo direitinho Pronto O Paulo tá aqui Você quando entrou ali O Rinaldo até brincou Thiago Cabeça Quando era novo E tinha o cabelo de Sansão Jogava demais E hoje eu falei A idade chega Mas o menino é bem E aí velho Qual o sentimento de você entrar o segundo tempo É E você fazer o gol Que colocou o time pra final É Primeiro Só tenho que agradecer a Deus E Emoção não é tão legal É Poucas pessoas sabem O que meu pai tá passando E assim Pedir a Deus que Pudesse me abençoar Se eu entrasse na partida Fizesse esse gol Eu dedicava a ele Eu tenho certeza que ele vai tá em casa Tá assistindo Já mandou até um áudio É meu filho Então velho É Coroa O senhor vai sair dessa Tamo junto Valeu E eu dedico esse gol ao senhor Tamo junto Chegou a final Parabéns legal Com certeza Agora é Trabalhar a semana Sabemos a forte equipe Que a gente vai enfrentar Na final Santa Fé E assim Infelizmente perdemos Primeira partida pra ele No início do campeonato Foi a partida Que pra gente Sinceramente A gente não entrou em campo Mas é isso Cada um jogo é uma história E a gente vai trabalhar A semana forte E vamos chegar firme Nessa final Pra Deus nos abençoar E sair vitorioso O treinador tem estrela O cara tá no banco O treinador vai lá Muda E o cara vai lá Faz gol Com certeza E desde o primeiro tempo Eu tava pedindo a Deus ali Se eu pudesse entrar nessa partida Eu tinha certeza que eu ia sair Feliz E ia poder marcar um gol E assim que eu tava entrando Eu joguei a garrafa Na bolsa de massagem Eu falei que o gol da classificação Era meu E aí Deus abençoou Eu consegui fazer esse gol Eu dedico também Essa torcida maravilhosa Que desde o início do campeonato Tá nos acompanhando E a união dessa equipe aí Que é diferente de todas aí Predestinado Tiago Cabeça Lima O Umi é predestinado É Cauã né Vitor Paulinho Filma essa galera aí Filma aí Essa festa é bonita Tem que mostrar pro Brasil Tiago de Luizinho Você tá em São Paulo aí Tiago de Luizinho Cadê Neyfe Cadê Neyfe Vem cá Neyfe Vem cá Tá emocionada Uh Olha a tampa Treinador tem estrela Não é velho A gente falou com os caras aqui agora Você Um jovem acho que 20, 21 anos Já com dois títulos Vários campeonatos nas costas E aí Pegou essa incumbência De ser treinador Aí tu pega um jogo desse Semifinal Tu muda E o jogador que tu colocou Vai lá e faz o gol Qual é o sentimento irmão De colocar esse time na final Ué doido É uma emoção imensa Bela vista Final final de CRS É os maiores sonhos que eu tinha E graças a Deus Deu certo né velho Tiago entrou em cabeça Ídolo de Bela Vista Um dos ídolos Os maiores ídolos de Bela Vista Que tem Conseguiu fazer o gol da vitória Graças a Deus né É isso E essa torcida aí Que veio A brilhantar esse espetáculo Agora tem o Santa Fé Trabalhar a semana O Santa Fé É uma equipe forte A Bela Vista também na besta É com certeza A torcida apaixonada De Bela Vista Os caras falam Que é a torcida de Santa Fé Torcida de todo respeito A torcida de Santa Fé Três estradas Mas lotou O terço médio Que é a maior equipe Lotou tudo A torcida de Bela Vista Mas Vamos fazer um grande jogo Com a torcida de Santa Fé Vem cá Vem cá Vem cá Ô capitão As informações Charles capitão Vem cá capitão Charles capitão Parabenizar você pela partida E parabenizar Tu Cibela Vista e a equipe Pronto, preparado e querendo Pra levantar o troféu? Com fé em Deus né A gente entrou no campeonato Com esse pensamento Infelizmente começamos Contra o Santa Fé Que é o próprio Santa Fé agora né Com o pé esquerdo A gente foi crucificado Na cidade toda E Hoje a gente mostrou A gente não baixou a cabeça Nem hoje a gente mostrou Pra que a gente veio no campeonato Querendo ou não A gente tá no top 2 Do futebol serrinhense hoje E vamos brigar pro top 1 Com fé em Deus O jogo com o matador O bicho vai pegar Vem cá Responsabilidade grande É ser capitão De uma equipe Tão organizada E de uma torcida dessa Que é apaixonada É a responsabilidade É muito grande né Você vê Uma equipe que tem Emerson Tem Thiago Que são hoje Os dois maiores da história Que tá no nosso elenco E tá na atualidade jogando Né E você entrar E representar esses caras E muitos outros Que já passaram É E comandar uma galera Dessa galera Igual o Doc Que é os caras Tudo de seleção né É uma honra imensa pra mim Né E é só agradecer Que a galera colabora né Joga com eles Fica fácil Um abraço Um abraço Tchau tchau Esse é o Charlie Chorão Lima Lima Vem cá Vem cá Paulinho Vem cá Ô Gordo Aqui Lima Põe encerrar Que eu tô com horário aqui Rapidinho Vai lá com o Gordo Aqui ô Gordo É Com tudo que você Titi Eu falo a comunidade Mas vocês são as cabeças São os caras Que levam Bela Vista Nas costas Na parte do esporte Com o sentimento Como o Charles falou De estar no top 2 Hoje Do futebol Serrinhense Eles desbancaram As três estradas Que tem uma torcida diferenciada Um time muito bom Pegado E vocês desbancaram aí Primeiramente Parabenizar você A toda a torcida da Bela Vista A comunidade da Bela Vista E parabenizar Qual o sentimento Irmão De estar na final Já vi jogador chorando Treinador chorando Falta o Gordo chorar O Gordo é difícil chorar Boa noite Dinda Boa noite Reinaldo Aos ouvintes da Marketing 3 Pra nós Dinda De falar a verdade Primeiro ano de Série A No campeonato Serrinhense A gente aí Iniciou com aquela derrota Como vocês sabem E aí hoje A gente tá na final Primeiramente Agradecer a Deus Que é o nosso Pai Celestial É quem tá nos Dando força Pra tá fazendo Acontecer no esporte Bela Vista E em segundo lugar Agradecer o meu torcedor Torcedor de Bela Vista É fantástico A torcida de Bela Vista É quem me faz Cada dia Repensar Em tá Em continuar Fazendo futebol Na minha comunidade Mas não dê mais O jogo Como todo mundo viu Eu sempre falei A Três Estradas Não é boba É um time muito bom E hoje É No erro deles A gente fez o gol E sai daqui hoje É Finalista Pra disputar Com o nosso adversário Que é o Santa Fé Vamos pra lá Pra ver o que é que vai dar Espere em Deus Que a gente Saga esse campeão Pelo primeiro ano E desejar Pessoal da Três Estradas Boa sorte E eles estão de parabéns Pronto Preparado E querendo Pronto Preparado E querendo E nós vamos pra cima Pra ser campeão Dindo Você pode ter certeza Um abraço Obrigado igualmente Valeu Lima Falei com o presidente Vou me despedir daqui Vou a trabalho agora Abraço Neto Lima Ambreca Pedro Paulinho Oi Dida Eu queria se pudesse Ter pegado um pouco Da Bela Vista E a torcida Mas a galera Já tá saindo né Dida Tá descambando aí Já aí meu telefone De trabalho Tá tocando demais Vou ter que parar Pronto Mas valeu Dida Valeu Sete chamadas Valeu Lima Um abraço Tamo junto Misturado Tchau Valeu Valeu galera Tchau Até a próxima Valeu Aí os trabalhos De Dida Negrão Lá por baixo Na pista Ao dado do garoto Paulinho Mas Neto É muita emoção Nesse exato momento Aí na comunidade Bela Vista Imagino como é que Está o coração Desse povo de Bela Vista Não era pra menos né Lima Não era pra menos A torcida que Sempre apoiou Essa equipe de Bela Vista Desde o primeiro jogo Lá daquele Daquele seis a dois Seis a dois Deixa eu fazer justiça Aqui Seis a dois é Seis a dois Lima Desde aquele Seis a dois Do dia 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 de janeiro Né Que essa equipe E essa torcida Selou esse casamento É casa cheia Muito Uma festa muito bonita Uma torcida Muito ordeira Uma torcida Muito ordeira Muito pacífica Muito na dela Só vem pra cá Torcer É porque Futebol Lima É isso É entretenimento Né Quando você sai De sua casa Pra uma partida De futebol Pra fazer O que nós estamos Fazendo Não é pra se chatear Pra se Saborrecer Pra se estressar É entretenimento É esquecer As coisas ruins Lá E Tratar de De coisas Totalmente Diferentes Aqui E Aproveitando Em seis No dia No mesmo dia Vinte de janeiro Valeu Andrezinho No mesmo No mesmo dia Vinte de janeiro Esse Insignificante E E pobre Comentarista Falou aqui Depois de uma equipe Tomar seis gols Ele virar Pra Virar pra transmissão E dizer Essa equipe Chega longe E tá aí Chegou Bela Vista Chega na final Eu não digo que você é um adivinho Porque você é cristão Não Não sou adivinho Não Não sou não Mas Lima Com muita Humildade Com muita Observação A gente vai buscando fazer A nossa leitura Da melhor forma possível Lima Sem menosprezar ninguém Sem faltar com respeito Com ninguém Lima A gente procura fazer nosso trabalho aqui Quem nos acompanha Desde o início Sabe Da forma mais leve possível Lima E o que a gente vem buscando fazer Com responsabilidade Com entretenimento Com Com É Com carisma Acima de tudo Eu vou Lima Eu vou lá Acima de tudo Aqui Você de casa aí que tá assistindo a gente Não ligue não Porque aqui é assim Meu A nossa equipe é desse jeito Procurando fazer Da melhor forma possível Ir pro campeonato Lima Não tô Menosprezando Não tô Dizendo que as outras equipes Seriam ruins Se chegassem a final Porque elas todas mereciam Tanto Tanto as três estradas Que fez um campeonato Um campeonato excepcional Tanto o Vitória Que veio invicto até hoje Mas hoje infelizmente Se perder Se saia do campeonato E o que aconteceu Mais pro campeonato Essa final Com esses dois grandes times Com essas duas grandes torcidas Quem tem a ganhar É a competição É o torcedor Com certeza A gente tem que saudar Equipe das três estradas Porque realmente foi um herói Foi guerreira Parabéns as três estradas também Saiu Mas saiu de cabeça erguida Com certeza De cabeça erguida E chegou por merecimento Sem badalação Sem mídia Jogando futebol Competindo Em alto nível Grata surpresa Nós tivemos Na equipe das três estradas O zagueiro Maurício O Júnior O Berimbau Voltando de uma cirurgia Lima Ele saiu daqui campeão Com certeza Lima Pela campanha que fez Com a equipe das três estradas E por todo esse processo De contusão Que ele conseguiu superar Lima Com certeza Foi muito importante E uma equipe De uma comunidade Que desponta vários valores Você citou aí O Berimbau Tem o Jean Que ficou no banco O Jean O Júnior O Varley Rapaz Aquela região ali De três estradas Recanto Sorocaba Mancambira Realmente o celeiro de craques Dá pra se observar Bastante Jogadores Nessa região Lima Aí você frisou Na transmissão A zona rural A zona rural Predominou Lima Predominou O problema do futebol De Serrinha agora Não tá aqui na zona urbana Lima Aquilo que a gente Vinha cobrando Neto Você ainda não participava Do nosso programa Mas há anos Que a gente vem cobrando Essa participação Da zona rural Ou do município Inclusive Teve uma semifinal Aqui Foi na época De Zé Carlos Que a gente Cobrou tanto Que eles fizeram Quadrangular final Deu duas equipes Da zona rural Com duas da sede E quem chegou Na semifinal Bela Vista Bela Vista Aí você Teve Bela Vista Pela segunda vez Participando Da competição Como essa Chega na final Aí você vê Quantos valores O Vitória Quantos valores Ter naquele time O Vitória O Pedro Henrique Delau O Murilo Lateral direito Lateral direito Dezesseis anos Dezesseis anos Joga demais o menino O Gordo Fez um campeonato Excepcional E fez falta hoje Fez falta que o Gordo Acho que ele fraturou a mão Um jogo lá em Barrocas Aquele jogo que a gente Transmitiu lá em Barrocas Do Barcelona Do Barcelona Do Vasco Do Rosário Naquele dia mesmo Quando eu cheguei Em casa O pessoal da minha família Passou mal Fui levar ao hospital Uma hora da manhã Encontrei com ele Lá no hospital Fazendo raio X E depois encontrei com ele Com uma mão enfaixada Que pena Eu não sei se foi Por esse motivo Ou outros motivos Só sei que o Gordo Fez um grande campeonato E fez muita falta hoje Fez muita falta hoje Muita falta hoje A gente for Relatar aqui Tantos jogadores Da Bomba Do Cruzeiro Do Atlético Da Rodagem Da Santa O Bessinho O Cabrudo O Bessinho O próprio Bazuca Com tanto craque Nesse Bazuca Meu amigo Se você tirar as panelas Os paneleiros Como diz o Chapadão A gente cortar os paneleiros Do futebol de Serrinha E fazer um futebol Dentro da realidade Não tem time Pra bater Serrinha fácil Aqui numa seleção Do Intermunicipal É um celeiro ainda É um celeiro De bons jogadores Agora Não se valoriza As pratas da casa E contrata jogadores caros De fora Que chega aqui E não resolve nada Pois é Lima Bem colocado De sua parte Se falar isso Acho que Chamar a atenção Dessa galera Que faz futebol de Serrinha Gente Olhar mais Pra o pessoal Da cidade Pra o pessoal Da terra Porque esse campeonato Lima Eu posso falar Posso falar Porque desde o dia 20 Nós estamos aqui Cobrindo É Divulgando Mostrando E como nós Acabamos de frisar Gratas surpresas Apareceram aqui Jogadores de muito valor Apareceram aqui Nesse campeonato Serrinha Verdade Ô Neto Vamos fechar com o nosso chat Aí pra gente Fechar também a nossa transmissão Vamos ver como é que tá o chat Como é que tá a alegria Da galera que tá lá fora Assistindo a gente Ô Lima O Luí TV Alô Grande Neto Sou seu fã É suspeito falar aí É suspeito É sangue do meu sangue É suspeito falar Gosto demais desse moleque É mas a gente espera Que a família reconheça É eu gosto demais desse moleque A Kelly Silva falou Chama a CBV Ô Kelly Fazer justo Naquele momento Que eu li a primeira mensagem Eu não sabia O que era CBV Mas a nossa audiência Qualificada CBV quer dizer Comando Bela Vista Pronto Chamando aí O comando Bela Vista Pra que dia? Sábado Sábado De hoje a oito Prestigiar o time da Bela Vista Que fez um campeonato Excepcional Independente de ganhar título Ou não Tá de parabéns Mas tá na final Exatamente De parabéns O Narciso O Steve fala Reinaldo Já estou na live E o Adriano Santos Pra acabar aqui Doc e Jambinho Vão decidir o jogo aí Abraço Adriano Aqui Nova Nova Serrana Minas Gerais Minas Gerais Aí essa Nova Serrana Bela Vista Tanque Grande Praiano Essa galera toda Tá lá em Minas Gerais Barroca Serrinha Até Ofilândia Rapaz Muita gente Muita gente O Ligo tá lá Torcedor do Palmeiras Tá lá né Ligo Ele que me deu Uma camisa linda Do Palmeiras É que você faz o programa É aquela foi Ligo Que me deu Quem lhe deu Ligo lá de Minas Gerais Ele tava em São Paulo E aí comprou a camisa E me deu de presente Você tá do Palmeiras Sou palmeirense também Ah tá certo Também Também Além do Lagoense Sou palmeirense também Não vamos entrar em detalhes Vamos lá Aqui em Serrinha a gente não tosse pra ninguém A gente só trabalha Eu tosse Você tosse? Vou começar a me corrigir Pra MK Pra MK Eu tosse pra MK Pra MK Exatamente Faço parte do time da MK Isso Agora tem que me dar dez e a faixa Que bom Bom Neto Vamos fechar o nosso trabalho Um abraço pra você Neto Obrigado um abraço pra você, um abraço pro Dida Negrão que esteve com a gente, o André Ferreira o Paulinho, o Vitor, o Cauã Lima, quer aquele abraço o Paulinho e o Vitor, somos responsáveis por essas imagens lindas que vocês estão acompanhando em casa pois é, em 4Ks em 4Ks, o Cauã é o técnico ele que organiza tudo regulariza tudo, deixa tudo arrumadinho pra gente ir pra UAR, então cada um no seu comando e a gente se vira eu, Neto Dida, André Ferreira a gente se vira por casa até narrar jogo eu narrei hoje mas o Marconi, Marconi disse que eu sou fraco eu vou bloquear aquele Marconi também Marconi é suspeito o Marconi, ô Lima eu gostaria de agradecer a você antes de encerrar minha participação aqui, não vai agradecer o Chebeu a ele não? ah, ô Marconi muito obrigado, viu, o Chebeu aqui chegou, viu Marconi, chegou chegou de São Paulo, é, chegou de São Paulo porque se esperasse por Izinho, como ele não tem o WhatsApp pra mandar não ia chegar tão cedo mas chegou, obrigado, viu Marconi antes de encerrar minha participação, eu gostaria de agradecer a você que me deu a sua oportunidade de poder fazer esse trabalho que eu descobri algo que eu gosto mais de fazer do que de jogar futebol é mesmo, é que bom eu vou agradecer a você, não vou agradecer a Deus por ter tocado no seu coração e ter vindo trabalhar com a gente porque você não sabe quanto a equipe Marca Dinh 3 cresceu nesse campeonato serriense com você atuando aqui com a gente eu espero que você não saia, viu? não, é uma coisa que eu gostei de fazer tá ligado aí? veja aí tá ligado vou encerrar, Lima te agradecer e sábado, sábado a festa vai ser bonita sábado essa turma toda vai estar aqui sábado promete sábado promete promete, promete e a gente promete também fazer um trabalho muito mais apurado de excelência de excelência nós não queremos ser os melhores não mas os piores de forma nenhuma de jeito maneira valeu Lima uma boa noite pra você que esteve com a gente e até sábado se Deus quiser esse é o Neto comentarista não é o Neto da Band não mas é da MKTV tá bom? a gente vai agradecer a você torcedor só lembrando que no primeiro jogo deu Santa Fé venceu a equipe do Vitória por 1 a 0 foi um golaço daquele menino de fora da área um golaço e a galera do Santa Fé marcou presença em peso aqui no estádio Mariano Santana e no segundo jogo deu Bela Vista 44 minutos no segundo tempo Tiago Cabeça o predestinado que homenageou seu papai lá na Bela Vista que estava acompanhando a gente só pedindo o gol do papai o gol do papai e ele dizia pra mim Neto no momento do gol que o Tiago Cabeça eu falei Tiago Cabeça deve ter seus 35 anos não foi? e ele estava confirmando Tiago Cabeça vai fazer 36 quando o Tiago Cabeça ia fazer 36 anos ele fez o gol larguei a mensagem pra cantar o gol do Tiago então um abraço pra vocês de Bela Vista abraço pra vocês de Três Estradas obrigado pela audiência a vocês de Santa Fé Matador vocês de Lagoa de Fora a Serrinha em peso o Brasil em peso muito obrigado a gente fica por aqui agradecendo a Cauã o Paulinho o Vitor e também o colega do Cauã qual o nome dele Cauã? o Tiago o Tiagão que veio aqui hoje também observar o nosso trabalho parece que o cara vai ser marketing três também parece que vai ser então vou agradecer pela visita dele aqui no nosso estúdio passou a tarde inteira com a gente obrigado viu Tiago beleza fique com Deus eu fico com ele também mas lembre-se que Deus sem você é Deus mas você sem Deus não é nada marca aqui ó grava isso aqui ó marketing três no coração do torcedor brasileiro boa noite